Bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, em segunda chamada, dou por aberta audiência pública conjunta da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, em cumprimento à Lei Complementar 141 de 2012, com apresentação de relatório do terceiro quadrimestre de 2014, do gestor municipal do Sistema Único de Saúde. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é composta pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Aluísio Freitas, vice-presidente, João Cabral, Vogal. A Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é composta pelos senhores vereadores doutor Gilberto, presidente, doutor João Ricardo, vice-presidente, Paulo Pinheiro, Vogal. São todos presentes? Então vamos lá, quinta-presidente, Gilberto está na mesa, Ricardo, Paulo Pinheiro, eu, Rafael, Daniel, Flávio, não, Betina, Eduró, Vinícius, Mário Celso, e Antônio César. A mesa está, sim, constituída. Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, excelentíssimo senhor vereador doutor Gilberto, vereador doutor João Ricardo, vereador doutor Paulo Pinheiro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes, vereador Rafael Aluísio Freitas. Excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde, doutor Daniel Sorães, subsecretário de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Flávio Carneiro Guedes Alcoforado, senhor subsecretário da subsecretaria geral da Secretaria Municipal de Saúde, José Carlos Prado Júnior, a caminho, senhora subsecretária de atenção primária, vigilância e promoção de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Betina Durovni, e senhor subsecretário de atenção hospitalar, urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Mário Celso da Gama Lima Júnior, e senhor controlador geral do município, Antônio César Lins Cavalcante. Informo que, na primeira parte, dessa audiência será presidida por mim, vereadora Rosa Fernandes, passando a segunda parte da audiência para o presidente da Comissão de Saúde, doutor Gilberto. Eu, para fazer uso da palavra, eu convido o secretário de saúde do município do Rio, doutor Daniel Sorães, para que possa fazer a sua apresentação, lembrando que nós temos um limite de tempo para essa audiência. Já é uma rotina que a audiência pública da Secretaria de Saúde, que é a secretaria que mais tem a participação de técnicos e da população, ela sempre tende a se estender além do limite previsto, do tempo previsto, e a gente precisa entender que existe uma sessão dessa casa num horário pré-determinado, que não pode ser mudado, que a gente, então, tenha a postura de ser o mais conciso possível, não só na apresentação, mas nas perguntas e respostas que ocorrerão nessa audiência. Então, com a palavra, doutor Daniel Sorães. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Finanças, o excelentíssimo vereador Rafael Luiz de Freitas, vice-presidente da Comissão, o excelentíssimo vereador doutor Gilberto, presidente da Comissão de Saúde, o excelentíssimo vereador João Ricardo, vice-presidente da Comissão de Saúde, o excelentíssimo vereador Paulo Pinheiro Vogal, da Comissão de Saúde. Agradecer a presença da nossa vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Fátima, da AP3.1. Muito obrigado, Fátima, pela presença. Agradecer a presença de todos os diretores de unidade e todos os membros da Secretaria Municipal de Saúde, que, de uma maneira ou de outra, fazem parte dessa prestação de contas, que é uma determinação e uma regra do Sistema Único de Saúde, regulamentada no Decreto Lei 7.827, de 16 do 10 de 2012. Vereador, essa prestação de contas é dividida em dois pedaços, um pedaço, a primeira parte, uma parte ligada diretamente aos recursos financeiros no formato da portaria, no formato do CIOPs, do Sistema de Informação de Orçamentos Públicos de Saúde. Nessa primeira parte da apresentação, aqui está o nosso demonstrativo de receita arrecadada do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, divididos por bloco de financiamento. A previsão da arrecadação no ano de 2014 de recursos federais e estaduais para o Tesouro Municipal era de 1,602,290 mil até dezembro de 2014 a Secretaria arrecadou 1,463,632,000 e foi empenhado com esse recurso 1,458,168,1 bilhão 458,163,000 milhões e 163,000. Vereadora, a gente percebe claramente que houve uma frustração de arrecadação do governo federal e estadual para a Secretaria Municipal de Saúde na ordem próxima de 140 milhões de reais devido às dificuldades do Ministério da Saúde nos repasses ordinários para as prefeituras. No gasto próprio da Prefeitura do Rio de Janeiro com saúde, a gente observa nesse slide a série histórica de 2008 quando se gastava apenas o limite constitucional de 15% com a Secretaria de Saúde. A gente percebe uma evolução expressiva ao longo do ano de 2009, 10, 11, 12. No ano de 2012 uma evolução bastante grande devido à nossa concentração de investimentos importantes na Secretaria. No ano de 2013 19% do orçamento bem acima do limite constitucional e no ano de 2014 foi gasto 20,81% do orçamento da Prefeitura com saúde. Na divisão por blocos de financiamento no componente das transferências fundo a fundo, na atenção farmacêutica o bloco teve um componente de 46 milhões, na média e alta complexidade hospitalar 946 milhões, no piso de atenção básica 322 milhões, na vigilância em saúde 60 milhões, no bloco de gestão do SUS 225 mil e investimento 18 milhões de reais. Aqui um resumo dessa divisão dos blocos de financiamento, mostrando qual a distribuição entre os blocos dos recursos arrecadados pelos entes federados. as principais auditorias do TCM na secretaria nesse período foi a verificação do uso dos recursos federais, uma auditoria do DENASUS, do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, e a auditoria de atenção primária em conjunto do Tribunal de Contas do município com o Tribunal de Contas da União, de diversos tribunais de contas de diversos municípios do país, para avaliar a qualidade dos serviços de atenção básica à saúde. As recomendações nesse período foram prestar informações ao TCM para envio à auditoria coordenada de ações de governo na atenção básica, e a situação dessa auditoria está em curso. nesse segundo momento a gente tem a apresentação como demanda a, como é a regra para essa audiência, a produção ambulatorial das unidades de saúde, começando pelas unidades de atenção primária, posteriormente as unidades de atenção secundária, finalizando com as unidades de atenção hospitalar, sejam elas municipais, estaduais ou federais. A gente fez questão de trazer não só a apresentação do quadrimestre, mas o parâmetro para que a gente possa comparar com os quadrimestres anteriores. No primeiro quadrimestre, a Secretaria produziu 26 milhões de procedimentos, no segundo quadrimestre, 28 milhões, no terceiro quadrimestre, também 28 milhões de procedimentos e, no total, de 84 milhões produzidos no Sistema Único de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Na esfera municipal, foram produzidos 16 milhões no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, 18, no terceiro quadrimestre, também 18. A esfera estadual, 5, 6 e 5 milhões de procedimentos. Na esfera federal, 3 milhões de procedimentos no primeiro, no segundo e no terceiro quadrimestre. Na esfera privada, de serviços privados contratados pelo Sistema Único de Saúde ou pelo município ou pelo Estado, a produção foi de 1 milhão e 300 procedimentos no primeiro quadrimestre e 1 milhão e 300 procedimentos no terceiro quadrimestre. Isso dá uma média de 149 mil procedimentos realizados no Sistema Único da cidade por dia, 1 milhão e 48 mil procedimentos por semana, 4 milhões e 570 por mês. Comparando a produção ambulatorial por esfera administrativa e por categoria de apresentação do Sistema de Informação Ambulatorial CIA, na atenção primária foram produzidos 10 milhões de procedimentos no primeiro semestre em todo o Sistema Único da cidade, sendo que da esfera municipal ele correspondia aproximadamente 9 milhões de procedimentos. No terceiro quadrimestre, isso praticamente se mantém, de 11 milhões produzidos, 10 e 500 foram produzidos pela esfera municipal, como é de se esperar e como é responsabilidade do município do Rio de Janeiro assumir a atenção primária da cidade. No FAEC, que são medicamentos de maior, procedimentos de maior custo, 3 mil procedimentos foram produzidos pela esfera municipal, 7 mil pela esfera estadual, 22 mil pela esfera federal e 178 mil pela esfera privada, por prestadores privados. Na média e alta complexidade, 7 milhões de procedimentos no terceiro trimestre foram produzidos pela Secretaria Municipal de Saúde, de um total de 16 milhões do sistema único, ficando a cargo da Secretaria Estadual, 4 milhões, da esfera federal, 3 milhões e da privada, 1 milhão. No total, a produção foi 28 milhões de procedimentos no terceiro quadrimestre. Eu vou pedir licença aos senhores vereadores para não apresentar e falar de todos os números, eles estão no slide e a gente vai simplesmente detalhar o destaque de cada um. Nós agradeceríamos. Muito obrigado. A produção ambulatorial dividida por tipo de estabelecimento de saúde é de se esperar que a maior parte dos procedimentos sejam realizados por unidades de atenção primária, como acontece no município do Rio de Janeiro, de 34 milhões de procedimentos na atenção primária. No slide seguinte, a gente tem essa mesma demonstração apresentada de maneira gráfica. distribuição de procedimentos. Foi uma demanda dos vereadores da Comissão de Saúde na última reunião que a gente apresentasse também os tipos de procedimentos e a gente separou por grupo de procedimentos os procedimentos clínicos com finalidade diagnóstica, ações de promoção e prevenção, procedimentos cirúrgicos, óteses e próteses e ações complementares de ações em saúde. Os procedimentos clínicos ainda são a maioria dos procedimentos do sistema único na cidade. A gente realiza na esfera municipal, realizou 8 milhões de procedimentos clínicos no terceiro quadrimestre do total de 24 mil procedimentos. A produção ambulatorial na rede SUS do município todo, independente da esfera administrativa por estabelecimento, é apresentada nesse slide. A produção de procedimentos segundo esfera administrativas dividido por grupo de procedimento, também no próximo slide. E aí a gente parte para o pedaço da apresentação, onde é mais interessante para os diretores das unidades e para os próprios conselheiros, onde a gente consegue individualizar e olhar cada uma das unidades do sistema. Então, começando pela CAP 1.0, a clínica da família Sérgio Vieira de Melo, apresentando aí no terceiro quadrimestre, 52 mil procedimentos realizados. No ESFA, na Francisco de Assis, onde a gente tem as equipes do Centro de Saúde de Escola São Francisco de Assis da UFRJ, foram realizadas em 2014, 62 mil procedimentos nessa unidade. No CMS Lapa, 31 mil procedimentos, e assim por diante, em todas as unidades da AP 1.0, em que eu peço que todos que tenham apresentação em papel e a apresentação é disponível no nosso, será disponibilizada na página da Secretaria, que cada um possa olhar especificamente a sua unidade e eu não vou apresentar cada uma delas aqui, vou me deter a apresentar as unidades de maior tamanho e produção, como o exemplo do Fernando Bragalopes, no Caju, 245 mil procedimentos realizados no ano de 2014, 217 a maio, eram realizados 217 mil em 2013, um aumento expressivo. O Ernesto Zeferino Timbal, com uma redução de procedimentos do primeiro quadrimestre de 102 mil procedimentos para 99 mil procedimentos. E eu vou passar agora para a P2.1, a área da Zona Sul da cidade. Na P2.1 a gente tem o CMS Albert Sabin, que em 2008 produzia 41 mil procedimentos e hoje produz 188 mil procedimentos, uma ampliação bastante significativa, no terceiro quadrimestre somente 65 mil procedimentos. O CMS Dom Helder Câmara, que produzia em Botafogo, que produzia 102 mil procedimentos, teve um crescimento bastante expressivo para 237 mil procedimentos em 2014, João Barros Barreto, Píndaro de Cavalho Rodrigues, Manuel José Ferreira, Vila Canoas, Santa Marta, Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, Rinaldo Delamare, Chapéu Mangueira Babilônia e, para finalizar, a P2.1, a unidade Rodolfo Pellicê, no Vidigal, com 148 mil procedimentos. Na P2.2, o CMS Eutobeltrão, é um dos principais centros municipais de saúde da cidade, apresenta um crescimento de 2008 para 2014, de 113 mil procedimentos para 208 mil procedimentos, não é isso, Maria Alice? E, talvez seja uma das unidades de principal destaque aí na P2.2, junto com, na sequência, o Maria Augusto Estrela, Nicola Albano, Nicola Albano no alto, com um aumento muito expressivo da sua produção, saindo de 26 mil procedimentos para 94 mil procedimentos, só no terceiro quadrimestre, 35 mil procedimentos em relação ao ano anterior. CMS Júlio Barbosa, CMS O Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark, Carlos Figueiredo Filho, PAC Vila Isabel na P2.2 e o CMS Casa Branca também na P2.2, com aumentos significativos de produção. em 2013, na P3.1, a gente começa com José Breves do Santos, uma unidade bastante importante para a P3.1, produzia 247 mil procedimentos em 2013, teve uma queda para 189 mil procedimentos na P3.1, o nosso coordenador, Leonardo, bastante preocupado com essa queda na produção de procedimentos nos José Breves, está trabalhando intensamente para reverter esse quadro agora no ano de 2015. CMS Madre Tereza de Calcutá, na mesma situação, na P3.1, na ilha. CMS Necker Pinto, que agora recebe as equipes de saúde da família nesse ano, e é o ano de investimento nessa unidade. O CMS Maria Cristina Paul Gaden, também na P3.1, em Ramos, saiu de 291 mil procedimentos em 2008 para 204 em 2014. No primeiro quadrimestre, produziu 41 mil procedimentos e, no terceiro quadrimestre, 80 mil procedimentos. O CMS Najib Jorge Farah produziu em 2008 42 mil procedimentos. O CMS Najib Jorge Farah na P3.1, não é, Fátima? Cresceu muito na sua produção, mas, no Jardim América, é uma unidade que atende aproximadamente mil, faz mil procedimentos dias, é uma unidade muito cheia, que vem crescendo muito na sua produção, mas que ainda precisa de muito apoio para conseguir atender a toda demanda daquela região em volta do Najib, que nem sempre tem cobertura de saúde da família. O Najib Jorge Farah hoje realiza 294 mil procedimentos, no primeiro quadrimestre realizou 82 mil, no terceiro quadrimestre, 99 mil procedimentos, e é uma unidade que precisa de bastante atenção e que demanda muito por atendimento de saúde daquela população. CMS Américo Veloso, na P3.1, com 223 mil procedimentos, João Cândido, CMS Alemão, vereador Jorginho S.O.S. está aqui presente, CMS Alemão, Jorginho, saiu de 38 mil procedimentos no primeiro quadrimestre para 51 mil no segundo. CMS Zilda Arnes, com 281 mil procedimentos em 2014. Aloysio Novis, a clínica da família na P3.1, ali na Avenida Parais de Pina, também aumentando expressivamente a produção da unidade. CMS Germano Simval Faria, Heracy Lopes, Pac Royal, Gustavo Capanema, Hélio Smith, Nova Holanda, Samora Machel, Vila do João, a unidade da Vila do João, nesse momento, finalizando aí os processos de investimento dentro da unidade, clínica da família Augusto Boal, Clínica da Família Vitor Vala, a Clínica da Família Rodrigo Roig, Maria Sebastiana, em todos os prazeres, a Felipe Cardoso, a humanidade que merece destaque por apresentar uma queda expressiva na produção que se deve à descentralização do ambulatório, do laboratório que saiu da sua produção no ano de 2013, e 13. CMS José Paranjo Fontenelle, com 158 mil procedimentos em 2014, agora com a liderança do Leandro Abau, tem apresentado um crescimento bastante expressivo, o CMS é cisvalente, o PAC União, na AP31, e passo agora para a AP3.2, onde a coordenadora doutora Cláudia Nastar e a doutora Deise que estão aí presentes, merece destaque aí o Eduardo Vilena Leite, que saiu da produção de 116 mil procedimentos para 270 procedimentos em 2014, o CMS Milton Fontes Magarão, que produzia em 2008 74 mil procedimentos, hoje produz 304 na região do Engenho de Dentro, e aí a sequência das unidades da AP3.2, em que eu não detalharei uma a uma, devido à grande quantidade. vocês podem perceber que a grande maioria das unidades da AP3.2 teve um crescimento expressivo da produção ou foram unidades inauguradas a partir do ano de 2011. Produção ambulatorial das unidades na AP3.3, vereadora, área da senhora lá, que a senhora costuma olhar e observar bem de perto a produção, começando pelo CMS Carmela Dutra, que produziu no primeiro quadrimestre 97 mil procedimentos para 126 mil procedimentos, depois o CMS Flávio Couto Vieira, com aumento de 99 mil procedimentos para quase o dobro, para mais que o dobro em 2014, de 141 mil procedimentos, CMS Alberto Borghetti, que aumentou a sua produção de 2008 para 2014 expressivamente, mas teve uma queda do ano de 2013 para o ano de 2014, que merece atenção especial na AP3.1, e é uma unidade também bastante cheia, bastante importante para a AP3.1. CMS Augusto Amaral Peixoto, na AP3.3, saiu de 358 mil procedimentos em 2008 para 417 em 2014, o CMS Nascimento Gurgel, de 98 mil para 145 mil em 2014, o CMS Mário Linto, e o São Miguel, nosso conselheiro, sempre preocupado com essa unidade, acompanhando a produção dela, a gente tinha 23 mil procedimentos em 2008, 68 mil em 2014, é de uma Valadão, um crescimento bastante expressivo, mas é uma unidade que funciona ainda num CIEP, precisa de uma unidade fixa, de uma nova clínica de família para abrigar essas equipes, mas, mesmo assim, saiu 17 mil procedimentos para 182 mil procedimentos, de 2008 para 2014, CMS Fazenda Botafogo, Clínica da Família Souza Marques, Morro União, Alice Tibiriçá, saiu de 15 mil procedimentos em 2010 para 240 mil procedimentos em 2014, lembrando que o CMS Alice Tibiriçá, ele não informava a sua produção até o ano de 2010, que era uma situação bastante grave, felizmente corrigida em 2010, na gestão do coordenador Alexandre Modesto, CMS Marcos Valadão, saiu de 50 mil procedimentos, em 2011, no ano da sua inauguração para 187 mil procedimentos, é uma unidade em Acari, e assim por diante, Clínica Josué de Santana, Clínica da Família Maria de Azevedo Rodrigues, Clínica Epitá Soares Reis, Clínica da Família Ana Maria da Conceição, Clínica da Família Maestro Celestino, Clínica da Família Raimundo Alves Correia, Manuel Fernandes de Araújo, Carlos Neri, na AP33. Na AP4.0, a unidade de destaque é o Maria Cecília Donângelo, com na A unidade de destaque é o Maria Cecília Donângelo, que sai de 88 mil procedimentos para 312 mil procedimentos no ano de 2014. Na sequência, o CMS Jorge Bandeirã, Saldanha Bandeira de Mello, sai de 143 para 441, o Ravei, no Recreio, de 141 para 284, mas ele tem uma situação que merece destaque, que é a queda da sua produção do primeiro quadrimestre para o terceiro quadrimestre, é uma queda bastante expressiva, isso preocupa a gestão e é necessário tomar medidas para que ela volte à produção original. O CMS de Curicica, na 4-0, Canal do Anil, Hamilton Lande, Novo Palmares, Santa Maria, Mauri Alves de Pinho, CMS do Itaiangá, a clínica da família Otto, Alves de Carvalho e a clínica da família Padre José Otiubo. Vale destaque para a clínica Otto, que é uma clínica da família na região de Rio das Pedras, onde cobre só metade da população de Rio das Pedras, uma população que utiliza muitos serviços de saúde, e na próxima semana, o prefeito Eduardo Paes vai lançar a pedra fundamental da outra clínica de família da AP 4.0. Na 5.1, em 2014, merece destaque para o CMS Alexandre Fleming, uma unidade pequena, mas com muitas dificuldades estruturais ainda, que sai de 39 mil procedimentos em 2008 para 121 mil procedimentos em 2014, é uma área que foi construída, uma clínica da família próxima a ela, e a gente aguarda aí nos próximos meses a inauguração de outra clínica de família para ajudar a desafogar o CMS Alexandre Fleming para que a secretaria possa fazer as obras de adequação que essa unidade tanto espera. Destaque aí para um dos maiores CMS da 5.1, o CMS Valdir Franco, que sai de 64 mil procedimentos, e depois da reforma dele em 2012, vai para 295 mil procedimentos e 325 mil procedimentos em 2014. Crescimento na maioria das unidades da AP 5.1 e vou passar para a AP 5.2, senão a gente não consegue finalizar essa apresentação. Ressalto que nenhuma unidade deixou de ser apresentada, todas estão disponíveis aqui na apresentação em papel, estarão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde e peço desculpas, normalmente nas Secretarias Municipais de Saúde menores e com menor número de unidades, o secretário consegue ler e apresentar todas elas. Na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o secretário não consegue fazer essa apresentação em uma única, em um único momento. então estamos entregando a apresentação em papel e destacando algumas unidades somente. Na AP 5.2, lembrando que essa audiência é uma regra nacional, todas as Secretarias Municipais de Saúde devem prestar contas na Câmara de Vereadores. Como as regras são iguais para todas as unidades, para todas as secretarias, existem, a grande maioria das secretarias municipais são pequenas e não são com um número de população menor do que 100 mil habitantes, então se consegue ler todas as suas unidades nessa audiência. Na 5.2, a gente merece destaque para a unidade GF de Almeida, que é uma das poucas unidades ainda da 5.2, não é, Cátia? que a gente não conseguiu fazer a sua reforma total, mesmo assim ela sai de 75 mil procedimentos com a entrada das equipes para 136 mil procedimentos, é o ano de reforma dessa unidade. Edgar Magalhães sai de 74 mil procedimentos para 351 em 2014 e assim por diante na CAP 5.2. vou pedir desculpa à coordenadora da 5.2, vou passar um pouco mais depressa e vou para 5.3 na apresentação da primeira unidade, a unidade mais distante do centro da cidade, CMS Cata Preta, na 5.3, que a doutora Leila Marino, coordenadora da CAP, já foi diretora, não é, Leila? sai de 1.997 procedimentos produzidos em 2009 para 131 mil procedimentos, é um, talvez uma das unidades do município que mais cresceu na sua produção, Floripes Galdino, CMS Aloysio Amâncio, Cesário de Melo, Emílio Cabral e assim por diante, nas unidades da AP 5.3, onde a maioria delas apresenta aumento muito expressivo da sua produção. Com isso, a gente passa para produção ambulatorial das unidades de pronto atendimento das UPAs, a primeira unidade de pronto atendimento a ser apresentada é a da Rocinha, com 184 mil procedimentos para 279 mil procedimentos, do ano de 2011 para 2014. No primeiro quadrimestre, essa unidade de pronto atendimento produziu 58 mil procedimentos, no terceiro quadrimestre, ela produziu 124 mil procedimentos. Na sequência, a unidade de pronto atendimento de Manguinhos, Complexo do Alemão, Engenho de Dentro, Madureira, Rocha Miranda, Cidade de Deus, Vila Kennedy, Costa Barros e Magalhães Bastos. Reta João 23, UPA CP Tiba e finalizando a UPA de Paciência, que sai de 225 mil procedimentos em 2012 para 501 mil procedimentos em 2014. No primeiro quadrimestre, realizou 153 mil procedimentos, no segundo quadrimestre, 171 mil, no terceiro quadrimestre, 176 mil procedimentos. todos os slides apresentam a produção da unidade por ano e também por quadrimestre. A produção ambulatorial dos centros de emergências regionais, o Cé. O Cé Centro sai de 345 mil procedimentos para 474 mil, Cé Leblon, de 112 para 498 mil procedimentos, é uma das unidades que mais produz na cidade, Cé Arilha, Cé Barra e, por último, o Cé Santa Cruz. Entrando na produção hospitalar, na produção hospitalar da cidade, algumas tabelas resumos para consolidar os tipos de internação por especialidade, e nessa tabela a gente consegue ver por especialidade em relação aos quadrimestres, a gente pode perceber muito pouca diferença entre as principais especialidades produzidas por quadrimestre, mas vale destaque que os procedimentos cirúrgicos saíram de 29 mil procedimentos realizados no primeiro quadrimestre de 2014 para 36 mil procedimentos no terceiro quadrimestre de 2014. as unidades municipais por especialidade também aqui apresentadas, elas mantêm no total 42 mil procedimentos realizados no primeiro quadrimestre para o terceiro quadrimestre, saindo de 44 mil procedimentos no segundo quadrimestre. Também estamos apresentando nessa tabela as causas, principais causas de internação por CID, pelo Código Internacional de Doenças, pelo CID-10, para cada quadrimestre do ano de 2014. Abaixo o gráfico representando a distribuição dos CIDs por frequência de produção, na primeira delas, gravidez, pato hipoepério, sempre a primeira causa de internação no município, seguido de tumores, seguidos de lesões por causas externas e doenças do aparelho digestivo e circulatório. Aqui a distribuição do número de internações obstétricas por esfera administrativa, o município do Rio de Janeiro, a esfera municipal, é responsável por 76,27% das internações obstétricas do município, de todas as capitais do país. O município do Rio de Janeiro é o município que mais realiza internações obstétricas, comparado percentualmente com outros municípios e outras capitais onde o Estado e o governo têm uma participação muito maior nas internações obstétricas. Aqui, a produção de internação hospitalar nas unidades municipais, destaque aí para o Pedro II, do dia 7 de 6 de 2012, quando ele passa a integrar a rede municipal de saúde, saindo da gestão estadual para a rede municipal, mas sempre um hospital de bastante destaque na AP 5.3. No Hospital Lourenço Jorge, a gente tem uma... Desculpa, primeiro é... Primeiro é o Miguel Couto, a apresentação escrita aqui. A gente tem uma pequena queda aí na produção do Miguel Couto, saindo de 13 mil procedimentos para... 10 mil procedimentos do ano de 2012 para 2014, mas se a gente comparar com o ano de 2008, a gente pode perceber que houve um aumento. Em relação aos quadrimestres, o Miguel Couto também produziu mais no terceiro quadrimestre, em relação ao primeiro quadrimestre de 2014. O Hospital Lourenço Jorge, a produção praticamente se mantém em relação aos anos. O Hospital Souza Guiá, com 8.924 mil procedimentos em 2014, no primeiro quadrimestre produziu 2.850, no terceiro quadrimestre 3.216. No Hospital Salgado Filho, no primeiro quadrimestre se produziu 2.702 procedimentos para o terceiro quadrimestre 3.152. No Hospital Francisco da Silva Teles, foram produzidos 660 procedimentos no terceiro quadrimestre de 2014, saindo em 2008 de 1.750 procedimentos para 2.104 procedimentos. A gente acredita que o Francisco da Silva Teles tem espaço físico, estrutura para aumentar ainda muito mais essa produção e a gente espera que no ano de 2015 a gente possa ter muito destaque nessa produção. Vale destaque aqui em relação ao Hospital Miguel Couto e ao Hospital Souza Guiá, o prefeito publicou duas licitações importantes de obra no Hospital Miguel Couto, a gente, vereador João Ricardo, a gente vai conseguir finalmente terminar uma obra que tem mais de 20 anos para ser inaugurada no Hospital Miguel Couto, o prefeito Eduardo Paes autorizou a licitação da obra dos setores do Miguel Couto que nunca foram ativados e também a obra do Hospital Souza Guiá com a reforma de todo o segundo andar. O Hospital Ronaldo Gazola sai em 2008 de 1.663 procedimentos para 2014 10 mil procedimentos. O Hospital Pedro II sai de 4.470 procedimentos para 12.532 procedimentos no ano de 2014. A maternidade Alexandre Fleming no primeiro quadrimestre realizou 1.066 procedimentos e 1.055 procedimentos no terceiro quadrimestre. E assim por diante a produção de todas as maternidades da cidade. A produção do Marisca Ribeiro e da Maria Amélia obviamente por serem unidades que não produziam não produziram o ano inteiro de 2012 tem um aumento de produção bastante expressivo comparando 2012 com 2014. Nos quadrimestres elas praticamente se mantêm. Aí o Hospital Jesus sempre na média de 3.000 procedimentos realizados saindo de 197 procedimentos no primeiro quadrimestre para mil procedimentos no terceiro quadrimestre. os hospitais menores em tamanho mas não importância também apresentados aqui o hospital Rocha Maia Jurandir Manfredini Paulino Werneck e aí a gente passa para a apresentação dos hospitais estaduais na rede hospitalar a gente pode perceber que a rede estadual teve um crescimento bastante expressivo no ano de 2014 em relação aos anos anteriores com destaque aí ao hospital Getúlio Vargas Carlos Chagas Rocha Faria e Albert um aumento muito expressivo no hospital Carlos Chagas no hospital Rocha Faria no hospital Albert no hospital Getúlio Vargas no Instituto de Cardiologia e uma pequena queda no Hemorrio e uma queda substancial aí no hospital Universitário Pedro Ernesto que é um hospital que recentemente assinou um contrato com a prefeitura para aumento da sua produção e a gente espera que no ano de 2015 ele tenha um desempenho bastante superior na rede federal a gente tem a apresentação dos componentes de cada hospital federal nessa rede a gente pode observar claramente que a gente tem uma redução muito muito expressiva não é Maria Alice no hospital do Andaraí onde o hospital realiza quase a metade dos procedimentos saindo de 10 mil procedimentos para 6 mil procedimentos se deve a uma série de intervenções que estão sendo feitas no hospital Andaraí tem uma obra para ser concluída que certamente retornará ao hospital a sua produção do ano de 2009 o hospital federal da Lagoa com uma queda de 8 mil procedimentos para 5 mil procedimentos de 2008 para 2014 mas ele mantém a produção do primeiro quadrimestre para o terceiro quadrimestre o hospital de Ipanema com aumento na sua produção de 2008 para 2014 de 2 mil procedimentos para 4 mil procedimentos em 2014 o hospital geral de bom sucesso que sai de 10 mil procedimentos em 2008 para 8 mil procedimentos em 2014 com aumento importante na sua produção do primeiro quadrimestre para o terceiro quadrimestre vale lembrar que a rede federal no ano de 2014 teve um processo de greve que prejudicou expressivamente a sua produção bem como algumas obras de investimento em fase de andamento e de reformulação para que ela possa voltar a sua produção original o hospital dos servidores do estado que sai de 12 mil procedimentos para 7 mil procedimentos em 2014 o hospital Cadoso Fontes de 5 mil 580 procedimentos para 3 mil 875 procedimentos algum problema série de informação no hospital nacional de cardiologia no INC que sai de 3 mil 3.600 procedimentos para 1.900 procedimentos que são procedimentos de alto custo procedimentos de que a maioria deles são de realização exclusiva do INC e um compromisso com o retorno da produção do INC uma pequena queda na produção uma queda na produção do Instituto Nacional do Câncer mas um aumento do primeiro quadrimestre para o terceiro quadrimestre o Instituto Nacional de Traumatortopedia o INTO que em 2008 produzia 9.537 537 procedimentos teve uma pequena queda em 2014 para 8.909 procedimentos o hospital Clementino Fraga que sai de 2008 de 9 mil procedimentos para 2014 de 7.512 procedimentos e assim a gente finaliza a apresentação das unidades eu coloco aí me coloco à disposição vereadora e a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde para detalhamentos dessa produção e agradeço muito a oportunidade da gente estar fazendo mais essa prestação de contas na Câmara dos Vereadores obrigado obrigada secretário feliz e ao mesmo tempo preocupada com algumas das informações apresentadas principalmente com relação a falta de produtividade das unidades federais mas vou deixar esses comentários para a própria Comissão de Saúde queria registrar a presença do vereador Jorginho da SOS com as mangas arregaçadas em defesa da Leopoldina registrar a presença do vereador Zico de maneira sui generis assiste a audiência pública da galeria algo inédito deve ter assim uma visão mais privilegiada do todo registrar a presença do vereador João Cabral queria cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde e todos os representantes dos conselhos distritais queria fazer uma proposta que foi acordada com a presidência da Comissão de Saúde para que pudéssemos otimizar o tempo vamos abrir para a fala dos vereadores e deixar que todos falem e depois o secretário possa responder de uma única vez a todos os vereadores depois abrir para quem está aqui no plenário e a cada cinco pessoas o secretário então responderia e aí a gente consegue otimizar o tempo e dar a oportunidade ao maior número de pessoas para fazerem suas perguntas e se posicionarem só para antes de passar a palavra para o próximo vereador eu queria fazer um breve comentário em relação a algumas observações primeiro o secretário fala do Najib Farah e do Carmela Dutra são duas unidades que realmente trazem preocupações o Najib por conta da sua área que é muito densa e que não tem como atender a essa demanda por falta de outras unidades próximas e isso sobrecarrega a essa unidade assim como o próprio Carmela Dutra que é sobrecarregado à medida que nós temos dificuldades com o postinho do Morro do Jorge Turco e com isso traz toda uma demanda que deveria ser lá para cima do Jorge Turco para dentro do próprio Carmela Dutra isso também sobrecarrega muito essa unidade não dando condições de uma prestação de serviço a contento à população Ronaldo Gazola eu acho que não é a primeira vez que eu falo sobre essa unidade mas enfim me assusta a gestão dessa unidade que é terceirizada enfim e que tem um potencial enorme e é mal utilizado enfim eu acho que é um problema mesmo de gestão e acho e tenho certeza que já discuti isso com o secretário que algumas intervenções já foram feitas mas a gente ainda precisa ver resultados das próximas propostas que a própria secretaria vai apresentar Francisco da Silva Teles tem a mesma timidez em relação a sua capacidade tem capacidade de uma produção muito maior do que essa que é observada áreas ociosas como o primeiro pavimento de poder ampliar a área de emergência daquela unidade investir nisso porque é uma unidade que atende talvez a maior concentração populacional da cidade do Rio de Janeiro mas não se compara secretário a momentos anteriores de desespero de querer abrir portões da própria unidade para fazer aquela unidade funcionar quando as madrugadas eram completamente fechadas as portas para que a população não tivesse atendimento ou por falta de profissional ou enfim ou por questão de gestão não se compara a esses momentos anteriores à situação atual daquela unidade precisa muito ainda de investimento mas já melhorou muito em relação ao que é então eu queria deixar isso registrado e queria passar a palavra para o vereador Aloysio Freitas para que pudesse então fazer a sua abordagem sobre olha Rafael Aloysio Freitas muita Rafael Freitas mas é assim Rafael Aloysio Freitas que pudesse então fazer a sua apresentação em relação a essa audiência pública bom dia a todos bom dia vereadora Rosa Fernandes presidente da comissão de orçamento bom dia aos outros vereadores doutor Gilberto presidente da comissão de saúde vereador doutor João Ricardo vice-presidente da comissão de saúde e vereador Paulo Pinheiro vogal da comissão de saúde bom dia secretário Daniel Soran e toda a equipe da secretaria municipal de saúde eu vou fazer algumas pontuações bem simples e rápidas porque a parte mais técnica vou deixar para os membros da comissão de saúde anteriormente a essa audiência pública esteve aqui conosco o secretário municipal de fazenda com toda a sua equipe e detalhou algumas questões relativas ao orçamento de 2014 mas sempre ressaltando a preocupação com o ano de 2015 que todos nós sabemos que vai ser um ano um pouco mais apertado mais difícil então o questionamento é o seguinte mesmo com com o que temos em vista em relação ao ano de 2015 e sabendo que a prefeitura do Rio desde 2009 tem investido bastante no programa de saúde da família e existe o planejamento da Secretaria de Saúde para que até 2016 tenhamos novas unidades de clínica da família se realmente toda essa previsão todo esse planejamento ainda vai ocorrer devido às dificuldades financeiras do ano existem alguns barros na cidade que ainda não são abrangidos pelo programa como por exemplo na área da CAP 3.2 temos Lins Meia Caxambi Abolição Piedade Encantado e na área da CAP 2.2 que é o complexo do Andaraí que há muito tempo também clama por uma unidade de saúde dessa ainda não tem se esses investimentos realmente estarão garantidos até 2016 o segundo ponto dentro dessas dificuldades daqui para frente também as próximas unidades que vão ser que podem ser inauguradas terão assim como as outras as equipes de saúde bucal colocadas nessas unidades o terceiro ponto aqui vale como sugestão para que nas próximas apresentações possamos ter também aqui a apresentação de todos os procedimentos das unidades da subsecretaria de vigilância sanitária por exemplo do Instituto Jorge Vastmann que faz muitos procedimentos clínicos com relação aos animais e gostaria de ter mais dados a respeito desse Instituto aqui então são esses três questionamentos que eu trago para que o secretário possa nos esclarecer muito obrigado bom dia a todos passar a palavra para o vereador Paulo Pinheiro elegante e ético é o nove boa tarde boa tarde deixa eu me posicionar aqui melhor boa tarde para todos presidente da comissão de finanças vereadores presentes membros da secretaria de saúde representantes dos conselhos eu ouvi com atenção a apresentação do secretário e em relação aos números uma apresentação bastante consistente eu não tenho nada a discutir sobre a política de resultados da secretaria através dos números e métodos eu queria fazer uma discussão um pouco mais diferenciada em relação a qualidade desses serviços prestados pela secretaria e eu aí queria lembrar a última audiência a do quadrimestre passado na última audiência quando da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2004 li nessa tribuna um resumo de inspeções e auditorias do tribunal de contas por mim solicitadas sobre os contratos de gestão firmados entre a secretaria e as OS nós sabemos que hoje a secretaria de saúde tem uma parte da administração das suas unidades feita pela administração direta e uma parte da sua administração terceirizada através de contratos de gestão com organizações sociais segundo o tribunal de contas hoje nós temos em torno de a última avaliação do tribunal de contas nós temos em torno de 13 OS e contratos de dois anos no valor de 4 bilhões 461 milhões de reais isso hoje é o que está sob o controle das OS é muito dinheiro e evidentemente que nós precisamos essa é a função dessa audiência pública é para avaliar o que foi gasto e como foi gasto foram gastos recursos no quadrimestre passado então entre aquilo que falamos na última audiência os casos mais graves citados eram os casos de relatórios sobre a gestão sobre os contratos de gestão do Ser Leblon com a sociedade espanhola de beneficência com o Sejan no hospital municipal Evandro Freire e o Ser Ilha com o Iabas relativo às UPAs de Vila Kennedy e Cidade de Deus naquela ocasião o secretário estava recém empossado no cargo nos disse que era do conhecimento da secretaria tudo aquilo que tinha sido mostrado aqui e que a secretaria de saúde já tinha respondido ao tribunal de contas tudo aquilo que foi mostrado aqui muito bem Oi secretário eu gostaria de ler um pequeno resumo e vou aproveitar vou utilizar a frase da vereadora Rosa Fernandes eu até cheguei a anotar aqui quando ela fala sobre a que ela quando fala do hospital Ronaldo Gazola ela se assusta um pouco eu queria fazer uma avaliação da última avaliação do tribunal de contas sobre não o hospital Ronaldo Gazola mas sobre o outro hospital gerido pelo mesmo grupo empresarial que gera o Ronaldo Gazola que é o grupo médico Pelegrini e a OS criada por esse grupo chamada Biotec Humanos o tribunal de contas apresentou a nosso pedido fez uma auditoria e essa auditoria foi encaminhada à secretaria de saúde no dia 16 de dezembro de 2014 há quatro meses atrás só para a gente ter noção de tempo senão a gente vai senão a gente acaba se perdendo no tempo eu vou apenas pegar o resumo está aqui o documento ele está liberado a quem quiser no tribunal de contas eu só quero fazer ler o parecer conclusivo da auditoria realizada em 2013 e 2014 no hospital Pedro II que vimos a sua belíssima produção aí há pouco em face de todo o exposto nesse relatório pode-se apurar preliminarmente que diversas etapas do processo de municipalização do complexo Pedro II foram marcadas por falhas administrativas consideradas graves pois violaram normas legais vigentes e princípios básicos da administração pública que não vamos entrar aqui em detalhes se depois quisermos podemos detalhar na etapa de qualificação sabe-se que esses contratos tem uma etapa inicialmente a qualificação da etapa e depois a seleção de uma OS na etapa de qualificação da OS Biotec que é a OS Biotec que pertence ao mesmo grupo que anteriormente administrava o hospital Ronaldo Gazola na etapa de qualificação constatou-se que a experiência de dois anos exigida pela lei votada nessa casa lei 5026 foi comprovada mediante a apresentação de documentos não hábeis é uma maneira delicada de se dizer o que eram esses documentos documentos não hábeis pois foram expedidos por pessoas jurídicas que pertencem ao próprio presidente da OS contrariando os princípios da impessoalidade isonomia e moralidade pública a implantação do hospital na implantação foram colhidas evidências que demonstram que houve por parte da Secretaria Municipal de Saúde um planejamento deficiente uma vez que inexistiu o cronograma detalhado com as etapas de execução exigido no inciso primeiro do artigo 7 da lei 1056 vigência contratual iniciada sem a conclusão das obras dimensionamento de bens móveis superestimados e sem contemplar todos os itens necessários ao funcionamento do hospital já na fase de execução contratual detectam detectaram-se diversos elementos com potenciais riscos de danos ao erário público que exigem medidas corretivas e reparadoras por parte da Secretaria de Saúde observando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa merece atenção ainda as evidências colhidas nesta auditoria as quais revelaram que diversos itens de medicamentos e materiais de consumo lançados como despesas na execução contratual do presente contrato no valor de 10 milhões 1 mil 509 reais não tiveram suas entradas no hospital comprovadas a configurar desvio de finalidade lembrando que o grupo dirigente da OSBotec é o mesmo da empresa GPS que mantém contrato com a Secretaria na gestão do Hospital Municipal Ronaldo Gazola além disso constatou-se que os preços praticados pela OSBotec com medicamentos são em média 4 vezes ou 300% superiores àqueles praticados pelo município causando prejuízo aos cofres públicos calculados em 1 milhão 466 milhões 853 somente numa amostra selecionada pela equipe de auditoria que durou apenas 2 meses cabe aduzir por oportuno que a prática de sobrepreços na aquisição de medicamentos por meio da execução de contratos de gestão de organizações sociais no âmbito do município vem sendo demonstrado e alertado em sucessivas inspeções realizadas por esta corte Tribunal de Contas no entanto não se verifica qualquer medida preventiva por parte da judicionada secretaria nesse sentido mesmo sendo exigência prevista no artigo 3º no parágrafo 3º do artigo 5º da lei 5.026 finalizando em relação ao gerenciamento dos serviços continuados contratos de limpeza segurança etc do complexo Pedro II consignam-se da mesma forma mais exemplos de má gestão por parte da OS contratada com indícios de favorecimento na contratação de empresas superfaturamento e prestação de serviços da empresa de laboratório sem prévia licença de funcionamento tendo em vista os elementos acima citados tipificam práticas ilegais e antieconômicas cumprem alertar ao órgão secretaria de saúde no âmbito da competência desta corte tribunal de contas que tais condutas podem impactar a prestação de contas do ordenador de despesas nos termos do inciso terceiro tal, 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 tal e assim se encerra este documento tribunal de contas que além deste desta avaliação que é a avaliação de TEC tribunal de contas tem também como está presente aqui o controlador está aqui o controlador do município existe também um parecer no próprio documento que o tribunal de contas pede a controladoria do município sob este contrato biotec prefeitura hospital municipal Pedro II das fragilidades apontadas na auditoria realizada pela controladoria geral do município apurou-se que a controladoria do município realizou também uma auditoria com o objetivo de analisar a execução do contrato de gestão entre novembro de 12 e maio de 13 o relatório da auditoria foi assinado em 25 de junho de 13 cuja cópia foi juntada no anexo que diz o seguinte primeiro necessidade o que ela constatou de importante a controladoria sem ser o município comportamentos acompanhamento insuficiente da execução do contrato o objeto do contrato executado de forma insatisfatória impropriedade na contratação e pagamento de serviço prestação de contas realizada com documentos não hábeis prestação de contas com impropriedade falta de conciliação entre controles operacionais e saldos bancários pagamento de pessoal em desacordo com o termo de referência do contrato de gestão falta da assinatura de recibos de benefícios e rescisão por contrato de funcionários falta de retenção e recolhimento de descontos previdenciários apresentação de documentos rescisórios em montante inferior ao pagamento bens imóveis dependentes de regularização deficiência de controle de almoço arifado divergência de informações entre relatórios de pessoal e desatualização no controle da frequência de pessoal senhores então esses são os dados depois se alguém quiser alguma outra a secretaria recebeu este é a auditoria realizada e entregue à secretaria agora em 16 a 4 meses atrás então senhor secretário eu estou fazendo essa introdução para que a gente possa fazer algumas perguntas para o senhor a gente sabe e é preciso colocar logo de início que estas indagações não são ao doutor Daniel Soranjo são ao secretário foram feitas ao secretário anterior e estão sendo feitas ao secretário atual porque o secretário já foi embora está devendo algumas informações que o tribunal de contas está atrás dele também para informar algumas coisas sobre os contratos anteriores mas agora cabe ao secretário atual a sua posicionamento em relação a isso então nós vimos senhor secretário gravíssimas irregularidades que constam dessa auditoria não são diferentes daquelas que nós lemos aqui na audiência passada Iabas, Pazupas, Vila Kennedy e Cidade de Deus Hospital Evandro Freire e seu ser ilha e ser centro do Sejan ser Leblon da sociedade espanhola de beneficência e na ocasião nós achávamos que isso aqui houve tempo já são quatro meses da última vez que discutimos isso de haver algum tipo de resposta em relação a isso muito bem como foi dito aqui pela secretaria da outra vez que tudo havia sido respondido eu usando a prerrogativa do nosso mandato envio um ofício ao tribunal de contas em 13 de março pedindo que fosse informada quais foram as respostas dadas pela secretaria em relação àquilo que nós pedimos aquilo que foi auditado pelo tribunal de contas eu recebi a resposta em oito itens primeiro irregularidades no contrato de gestão da OS Fiotec teias manguinhos mandada pelo tribunal de contas para a secretaria de saúde em 9 de nove de 2014 resposta do tribunal de contas no momento sem respostas foram acionados o senhor Hans Doman ex-secretário e o prestador da Fiotec doutor Schornes irregularidades no contrato do Ser Leblon várias apontadas da última vez aguardando posição do tribunal de contas que fez esse pedido enviou a secretaria de saúde em 21 de agosto de 2014 portanto lá atrás aguardando defesa da secretaria prazo de defesa inspirado em março de 2000 em março de 2015 11 de março de 2015 irregularidades no contrato de gestão no instituto SAIS maternidade Maria Amélia fatos entregues pelo tribunal de contas em 2 de dezembro de 2014 resultado da pesquisa aguardando defesa da secretaria municipal de saúde prazo dado a secretaria inspirado em 11 de março de 2015 irregularidades no contrato com o IABAS nas tais UPA de Vila Kennedy e Cidade de Deus feitos em 7 de agosto de 2014 resposta do tribunal aguardando defesa da secretaria municipal de saúde prazo inspirado em 23 de março de 2015 irregularidades no contrato de gestão do IABAS com as clínicas da família da área 5-1 mandado em 9 de dezembro de 2014 resposta do tribunal aguardando a resposta de defesa da secretaria prazo inspirado em 8 de janeiro de 2015 irregularidades no contrato de gestão da UNIR IABAS no projeto PAD feito em 7 de agosto de 2014 aguardando resposta da secretaria prazo inspirado em 7 de outubro de 2014 irregularidades nos contratos de gestão do SEJAM hospital da ilha SERILHA pedido em 9 de setembro de 2014 aguardando a defesa da secretaria municipal de saúde prazo inspirado em 11 do 3 e finalmente contrato com a biotec Pedro II pedido em 16 de dezembro de 2014 aguardando prazo inspirado em 25 de março de 2015 em todos eles a secretaria segue pedindo adiamentos dessa resposta então senhor secretário nos parece portanto que aquelas respostas dadas na última reunião não foram realmente concretizadas o tribunal de contas não recebeu eu faria então duas perguntas em relação a isso ao secretário que ele pudesse nos responder primeiro por que que a secretaria não responde a esses problemas do tribunal de contas tem usado uma tática pelo menos nos últimos seis meses e não não me refiro nem a sua administração já na administração anterior a secretaria seguia a mesma prática de protelar de adiar quantidade de adiamentos de resposta ultrapassam meses como nós vimos aqui na secretaria por que que essas respostas não acontecem já que imagino que a secretaria tenha recebido todas essas auditorias com todas as irregularidades em recebendo isso e não respondendo pergunto secretário por que diante de tantas irregularidades por exemplo vamos separar contrato da OS com a Iabas sobre as UPAs de Villa Kennedy e Cidade de Deus quais providências a secretaria tomou Iabas OS Biotec hospital Pedro II Sejan hospital da ilha porque mesmo com todas essas irregularidades mostradas pelo tribunal de contas a secretaria acabou por via direta ou indireta premiando esses gestores que são comprovados tanto pela controladoria quanto pelo tribunal de contas que estão gerindo mal dinheiro público o que aconteceu com esses gestores que estão gerindo mal por exemplo a Biotec que causa preocupação a todos nós ela teve como prêmio um termo aditivo renovando até 23 de janeiro de 2016 esse contrato cheio de irregularidade do peso segundo isso tudo de errado que ela está fazendo ainda não foi corrigido ou pelo menos não foi informada a correção disso e ela ganhou um prêmio receber mais dinheiro público por mais tempo mesmo sendo esse tipo de gestora que é e mais ainda a Biotec recebeu um novo prêmio do governo municipal iniciando a tal da política de maus resultados pela política de maus resultados que ela vem apresentando ela foi premiada com um contrato novo vereadora Rosa o contrato do hospital Ronaldo e Gazola que era gerido por uma empresa numa parceria público-privada feita ainda na administração César Maia a GPS Saúde com houve uma uma CPI nessa casa que hoje é uma ação civil pública contra o gestor da época contra o prefeito da época está rolando essa ação civil pública com dezenas de regularidade 16 mil tomografias realizadas sem ter tomógrafo na casa recebimento de 23 bilhões de reais sem que o serviço fosse executado tudo isso foi comprovado está na justiça essa empresa ela resolveu como hoje o sucesso é fazer o OES ela se qualificou como OES fez esse trabalho e agora foi premiada com o contrato do Ronaldo Gasola a partir de 2015 o hospital Ronaldo Gasola passa a ser gerenciado pela OES do B era GPS passa a ser Biotec Saúde também o Sejan pelos seus serviços prestados no hospital da Ilha do Governador com todas as regularidades levantadas no Tribunal de Contas também recebeu um aditivo prolongando esse contrato com as regularidades até 25 de setembro de 2015 e finalmente o Iabas nosso querido Iabas da UPA de Vila Quente da de Deus recebeu um aditivo até 29 de novembro de 2015 para continuar prestando esses belos serviços que está prestando essa pergunta que eu queria fazer secretário o que é possível para que a secretaria possa de alguma maneira rever esse tipo de contrato que tem mostrado essas irregularidades que podem até ser corrigidas mas já aconteceram todos esses fatos como já passaram do âmbito da secretaria do Tribunal de Contas todos que eu citei já se transformaram e hoje são ações civis públicas levadas a efeito pelo Ministério Público pelo grupo de apoio à saúde do Ministério Público tanto o Iabas quanto a Biotec quanto a Sejam e mais umas outras são oito ações civis públicas sobre mau gerenciamento do dinheiro público em que essas instituições vão responder na Justiça por que fizeram esse tipo de administração que nós estamos tendo então essas duas perguntas três perguntas eu queria que o secretário pudesse me dar uma ajuda em relação a isso e não temos uma terceira e quarta pergunta que já são sobre os assuntos a seguir também relativas a dinheiro do orçamento 2014 tudo isso aqui que eu estou falando representa dinheiro esse dinheiro aqui que foi mal utilizado é do orçamento de 2014 a secretaria pergunta terceira seria o seguinte a secretaria de saúde criou um programa chamado capacitação de médicos de urgência e emergência esse programa são convênios com fundações durante 24 meses para dar uma pós-graduação uma capacitação a médicos apenas a médicos da rede pública médicos não são só os médicos da rede pública já existentes mas são médicos que de fora que também vem se eu não estou enganado eu queria fazer quatro perguntas sobre isso quanto vai custar isso ao orçamento da saúde nós sabemos aí vimos a preocupação que foi apresentada pelo secretário de fazenda nós sabemos que as secretarias vão passar por alguns apertos financeiros eu queria saber quanto vai custar sem juízo de avaliação se é bom se é mal se é ruim nada disso apenas quanto vai custar esse processo em 24 meses ao orçamento começou já em 2014 já teve contratos feitos em 2014 2015 qual esse orçamento vai ser tirado de onde de que setor do orçamento da saúde sai o pagamento por exemplo o convênio do Miguel Coto o convênio do Souza Guiara o convênio do Salgado Filho quem paga esses convênios é o orçamento do hospital é do dinheiro do hospital que esse orçamento vai sair terceiro onde serão ministradas as aulas teóricas desta capacitação eu queria saber fisicamente eu já sei que tem pela internet que tem através eu quero saber fisicamente aonde por exemplo o hospital Rocha Maia vai fazer pós-graduação em que local do hospital Rocha Maia vai haver pós-graduação em que local do hospital de geriatria Miguel Pedro está em obras vai ter a pós-graduação aula teórica desse curso terceiro não há nenhum risco imagino que não haja nenhum risco de que essa mão de obra esses alunos não sejam colocados como mão de obra até porque a procuradora do município ela coloca num documento passado eu queria só fazer a minha preocupação que parece que já era da procuradora esse documento aqui é um dos contratos é o contrato entre a Biorrio que é uma fundação e o hospital Souza Guiar um convênio um contrato não um convênio em 12 de setembro de 2014 a procuradora do município doutora Marina Maria Viana Menezes diz o seguinte ademais gostaria que fosse esclarecido que o aluno do curso de pós-graduação não pode substituir servidor público ou seja o sujeito está tendo aula na emergência ele não é um médico para tratar o fazendo emergência ele está num curso então ela diz ademais esclarece que o aluno do curso de pós-graduação não poderá substituir servidor sob pena de configurar contratação irregular de mão de obra gerando obrigação de responsabilizar o agente público pela contratação irregular bem como obrigação do pagamento das verbas trabalhistas eu queria saber se em nenhum momento vai ser misturado o plantonista da emergência com o aluno de pós-graduação e por último senhor secretário desculpe ser um pouquinho mais longo eu prometi ao doutor Gilberto mas eu fui menos longo o secretário foi menos longo também eu serei menos longo eu só tenho uma pergunta também facilmente nós estamos em discussão e há vários funcionários públicos aqui o senhor sabe perfeitamente em relação ao plano de cargos carreiras e salários a vida pública na política a gente sabe que as pessoas falam dizem tem discursos cada um tem a sua maneira de agir eu tenho encontrado dificuldades eu sou um dos autores junto com o vereador Carlos Eduardo e com o vereador Jorge Manaia de uma emenda ao orçamento 2015 para esclarecimento das pessoas foi votado foi vetado pelo prefeito e depois foi o veto derrubado e a lei orçamentária foi promulgada pelo presidente da casa e a promulgação da lei lá no seu artigo 13 no parágrafo 2 existe lá a discussão a respeito do plano de cargos carreiras e salários para 2000 no orçamento de 2015 então hoje consta da lei como constava da lei de detrizes orçamentárias isso e o prefeito não cumpriu não cumpriu porque não determinou nenhum recurso para aquilo que estava na lei de detrizes orçamentárias muito bem a pergunta é o seguinte eu sei que o secretário de saúde teve uma reunião é que o Sato está explicando a ele ali o negócio do plano deixa eu falar quando o Sato terminar eu continuo eu queria secretário desculpa aí eu sei que o secretário teve no sindicato dos médicos o sindicato dos médicos apresentou uma propaganda sobre isso e que o secretário diz que há o desejo da secretaria e prometeu uma minuta do plano de cargos carreiras e salários para junho para que esse plano pudesse ser levado a efeito eu só queria lembrar que existe a possibilidade se todos querem é aquela história quando todos querem a gente casa quando só um quer não há casamento se todos querem o plano o plano pode ser feito sem nenhuma briga porque não é nada contra o prefeito é a favor dos servidores ele pode ser feito porque ele consta ele é um dos itens do orçamento de 2015 eu queria saber qual é a posição como o senhor tem apresentado na mesa de negociação do SUS qual é a posição da secretaria em relação ao plano de cargos e se o senhor queria a sua posição se o senhor é favorável a uma possível ação judicial do prefeito contra o plano de cargos carreiras e salários qual é a sua posição em relação a isso muito obrigado desculpa alongar do vereador do vereador do Paulo Pinheiro hoje dominou o tempo eu queria registrar a presença do vereador Carlos Caiado da vereadora Tânia Bastos e queria passar a palavra para o vereador João Ricardo muito obrigado a todos prazer enorme estar aqui o novo secretário Daniel Soranza agradecer a sua presença minha líder que preside essa sessão vereadora Rosa Fernandes os colegas que trabalham nessa luta da saúde os conselheiros da saúde muito obrigado a todos ouvi atentamente aqui a intervenção do vereador Paulo Pinheiro parabenizá-lo por essa por esses dados tão precisos estou realmente ansioso para ouvir a resposta do secretário Daniel certamente deve ter notícias muito boas aqui eu queria antes de mais nada parabenizar ao secretário de saúde pela nomeação do doutor André Bastos na direção do hospital Lourenço Jorge doutor André realmente vem se preparando há muitos anos para assumir tal posição e dizer que nós temos grande apreço por essa política de ascender alguém da comunidade hospitalar para assumir cargos de direção isso causa um impacto muito positivo naqueles que que trabalham eu também aproveitando a fala do vereador Paulo Pinheiro esse convênio que foi assinado o vereador ele as suas observações são importantes mas eu vejo que houve sim um aumento na presença no hospital Miguel Cota onde eu trabalho os preceptores estão presentes e sem dúvida alguma existe sim um grande entusiasmo com relação a esse programa e até então não vi não vi os pós-graduandos substituindo funcionários mas essa é uma observação importante que nós vamos prestar atenção e nós já tínhamos combinado com o secretário Daniel Sorans de que os horários devem tanto dos preceptores quanto dos pós-graduandos serem cumpridos com exatidão e que nós não iríamos permitir nenhum tipo de benesse nesse sentido o secretário concordou com esse posicionamento da comissão e é assim que nós que nós vamos proceder eu eu minhas perguntas eu quero respeitar o objetivo da audiência e desde que nós integramos essa comissão nós temos tido a oportunidade de fazer algumas visitas e verificamos algumas denúncias e que na maioria das vezes já tinham sido resolvidas essa demanda tinha sido resolvida até até pontualmente nós temos sido recebidos sim os membros da comissão com com muita prestreza com muita rapidez nossas sugestões tem sido ouvidas e eu acho que existe sim um gabinete vibrante que tem tem um entusiasmo importante para que sejam resolvidos os problemas eu estou eu estou entusiasmado com isso sim eu tenho dificuldade de entender secretário o porquê que o hospital Lourenço Jorge tem uma produção maior do que o hospital Miguel Couto e o hospital Souza Guiar isso é uma questão uma curiosidade minha mesmo existe alguma especialidade existe alguma nuância do hospital que permite apresentar esse número com exatidão eu não sei né eu não sei e eu aproveito para dizer mais uma vez a importância do serviço de cirurgia vascular e neurocirurgia que está sendo implantado já há um tempo no hospital Lourenço Jorge que nós precisamos que isso seja de fato operacionalizado queria agradecer essa notícia de que a obra do hospital Miguel Couto foi autorizada isso nós estamos já há muitos anos conversando sobre isso e dizer que a sua participação nesse processo foi vital foi fundamental e é uma das dos grandes legados que vossa excelência vai deixar para a zona sul da cidade é muito importante que vossa excelência chamou atenção para o grau de degradação dos hospitais federais e isso atrapalha muito o nosso trabalho eu acho que essa diminuição da produção ela afeta e sobrecarrega a nossa rede e eu acho que nós temos que tomar alguma providência para saber o que está acontecendo para estimular para ver como que o município pode se inserir nesse processo queria ser breve realmente eu acho que eu consegui quero agradecer a presença de todos e me colocar à disposição como vice-presidente da comissão muito obrigado essa presidência passa a palavra para o vereador Jorginho da SOS por favor bom dia a todos senhor presidente da comissão de saúde senhora presidente da comissão de orçamento constituição na qual cumprimento toda a mesa agradecendo a presença do nosso secretário cumprimento a todos da secretaria de saúde e ao pessoal do plenário um bom dia a todos na verdade já ouvi a fala de alguns vereadores aí da da área da comissão de saúde que reinteram algumas perguntas a câmara municipal doou a prefeitura uma verba para a construção de novas clínicas de saúde da família e UPAs aos poucos as comunidades estão eu sou lá do alemão eu estive visitando com o secretário a nossa a nossa super UPA do alemão e o esposo de saúde da família em que aos poucos o pessoal vai entendendo realmente a função da da saúde da família e dos UPAs mas como o João Ricardo falou os hospitais federais e estaduais não estão tendo uma retaguarda adequada não sei porque não se une para que isso nós viveríamos um paraíso uma vez que hoje a UPA do alemão que estava muito degradada o nosso secretário esse jovem brilhante está dando uma coordenação melhor aos atendimentos naquela área e parece que a verba vai fazer com que se crie várias UPAs mas eu daria uma sugestão uma opinião para que de repente não se alastrasse essas UPAs mas que dessem uma consistência maior às que estão em funcionamento embora deixe de agraciar algumas comunidades ou algumas cidades mas que as que estão em funcionamento fosse aplicado mais algum recurso para que ela funcionasse melhor ao invés de estender vai uma sugestão e agradecer a oportunidade de estar nesse momento e o nosso secretário dispensa elogio que ele é unânime entre os vereadores é difícil isso quase que unânime porque alguns tem algumas que pode ser que não tenha a mesma opinião da gente mas eu daria pediria a ele se essa sugestão fosse válida que aplicasse nas UPAs existentes e deixasse de criar muitas UPAs e elas não tivessem condição de funcionamento muito obrigado e um bom dia obrigado vereador Jorgin pelas palavras convido para fazer uso da palavra agora o senhor Luiz Mário assessor do vereador Renato 5 por gentileza pode ocupar a tribuna Mário você querido boa tarde a todos desculpa aí meu nome é Luiz Mário estou representando também o gabinete do vereador Renato 5 o tema das minhas perguntas se refere ao programa craque é possível vencer e gostaria de saber secretário são perguntas bem pontuais de quanto representou no ano de 2014 2013 o repasse federal para o programa craque é possível vencer e onde se localiza essa rubrica no orçamento para a gente poder acompanhar do quanto que é de recursos federal para esse programa há uma diferença em termos de procedimentos do de valor do procedimento desse programa nas páginas 15 e 18 que se refere a unidades municipais e a da rede SUS ou seja a dedução é de que a diferença são feitas através de convênios ou terceirizados ou unidades federais ou unidades estaduais não sabemos de 250 mil para 280 mil essa diferença de 30 mil supõe que seja feita através de ONGs se for de ONGs se for através de ONGs quais são essas ONGs e se o município é a a entidade que faz o repasse desse recurso federal para essas unidades por último no fim do mês passado o coordenador nacional da saúde mental esteve do Rio para acompanhar a implementação Luiz Luiz desculpas qual unidade que eu não entendi qual repasse para onde para as ONGs dá uma diferença dos procedimentos do quais ONGs do programa é isso que eu estou te perguntando ah tá é quais são essas ONGs tem a página 15 e na página 18 o número de procedimentos do programa é de 250 mil para 280 mil então supõe que além das unidades municipais 30 mil se refere a outras entidades que vão fazer esse programa e que estão que são da rede SUS que estão fazendo esse programa ok ok que unidades são essas entendeu e de quanto e se é o município que vai fazer não são ONGs são unidades privadas em que a gente compra o serviço se deve a isso tá então eu vou responder com detalhe depois tá a dominação dessas entidades privadas é sobre essa e a última questão é sobre essa dessa apresentação do desse coordenador nacional da saúde mental que esteve do Rio sobre a implementação para justamente verificar a implementação e pelo acordo que me foi passado a previsão de implementação de oito unidades de acolhimento CAPS AD e desde que começou o programa aqui do Rio só foram implementados duas unidades e uma unidade de acolhimento implementado né gostaria e a outra de estar em implementação por que dessa demora né se isso daí também não está causando retenção de verba federal justamente porque é uma a verba só vem em função da implementação né e qual foi o resultado dessa dessa visita do coordenador no Rio de Janeiro parece que também existem outros três outros CAPS mas foram implementados antes da celebração desse convênio com o craque é possível vencer só isso muito obrigado convido para fazer uso da palavra a senhora Maria de Fátima Lopes substituta do Conselho Municipal de Saúde por favor bom dia a todos eu sou Maria de Fátima Gustavo Gustavo Lopes represento sou presidente da AP31 toda a área de bom sucesso a vigar geral ilha do governador sou substituta do presidente do Conselho Municipal de Saúde doutor Daniel Sorange e o que eu tenho para falar é que esses últimos anos a saúde avançou muito os serviços ambulatoriais o investimento nas novas unidades das redes hospitalares não bastante para dizermos que 100% mas 75% teve um avanço muito grande tem que melhorar bastante ainda todos os serviços as contratações com as OS com a rede privada a rede hospitalar está caminhando também muito bem teve uma queda nos hospitais federais devido todos estarem em obras com obras sob júdice que não avançou muito mas esperamos que agora em 2015 que essas obras saiam do papel e passe a funcionar com uma produtividade muito grande Oi então a prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde tem passado pelos conselhos distritais tem um acompanhamento das CTAs então nós nos conselhos distritais temos o acompanhamento o entendimento das indeficiências e também das benéficas que está acontecendo também nós acompanhamos todo o processo da gestão e cobramos bastante trabalhamos também com o Ministério Público denunciamos as deficiências que tem vindo para a gente então que eu tenho a defender isso e peço desculpa que é a primeira vez que eu subo numa tribuna mas é tudo isso que eu tenho para falar e colaborar Obrigada com a palavra nosso secretário para que possa tecer considerações sobre essas propostas todas e toda a sua equipe agradeço muito todos os questionamentos eu vou começar respondendo em ordem inversa as questões começar respondendo a nossa vice-presidente do conselho Fátima que representa o segmento dos usuários Fátima uma das pessoas que mais cobra da secretaria e a gente se conhece há muito tempo desde que eu era médico de família de Manguinhos e a gente participava das conferências distritais de saúde e Fátima eu ouvi você falar que a gente avançou para mim é uma grande satisfação não esperava ter ouvido isso eu acho que para a secretaria e para todos que nós aqui estamos é um reconhecimento e a gente sabe como você falou que tem muito ainda para se fazer para que a gente possa chegar a 100% a P3.1 é uma das áreas da cidade onde a gente teve o maior avanço de cobertura de saúde da família é uma área que a secretaria avançou em diversos outros setores mas é uma área que a gente ainda precisa avançar muito também gostaria de ressaltar a preocupação da secretaria com o Hospital Federal de Bom Sucesso a Fátima tem colocado isso constantemente para todos os membros do Conselho Distrital e do Conselho Municipal inclusive para mim e de fato Fátima a obra está embargada pela justiça e a gente espera e é um compromisso do DGH resolver essa questão eu gostaria de aproveitar a fala da Fátima para lembrar todo mundo que esse é um ano de conferência municipal de saúde vereador Gilberto e a sua presença é esperada por nós lá na conferência e eu tenho certeza que vai ajudar a contribuir muito para o debate construtivo que a gente tem feito pelo sistema único de saúde o Conselho Municipal há um período atrás aprovou o dia do orgulho do SUS nós todos sabemos que o SUS tem muitos problemas e que precisa avançar mas todos nós sabemos que é um sistema que merece muito destaque é um sistema que merece muito cuidado foi uma conquista social uma conquista social colocada na Constituição de 88 e se a gente não valorizar essa conquista e trabalhar para o aprimoramento dela a cada ano a chance dela se perder é muito grande então a gente tem um sistema que ainda tem muitos problemas mas que tem muito ainda para avançar queria aproveitar a fala da Fátima vereador e falar um pouquinho do Najib Jorge Farah que é uma unidade que eu e a Fátima a gente acompanha a sua evolução ao longo dos anos Najib era uma unidade muito pequenininha recebeu uma grande obra no Jardim América em 2008 a unidade transferiu de lugar tinha muito poucos profissionais vocês devem ter acompanhado pela produção dela e vem crescendo enormemente mas da mesma maneira que ela cresce em tamanho as áreas que não tem cobertura da cidade a gente tem cobertura só em 47% da cidade mas a gente já teve só 3% ainda carecem de atendimento e migram para lá e é uma unidade que atende muito além da sua capacidade instalada hoje mas tem profissionais muito guerreiros e que prezam muito pela população tivemos um problema de medicamentos lá e de logística da farmácia hoje pela manhã e quero aqui deixar meu compromisso de que desde 2010 eu venho enviando mensagens para os diretores quando eu era subsecretário para toda a equipe para se preocupar muito se faltar algum medicamento reportar colocar chamar a secretaria para estimular os usuários a ligarem para um 746 e a gente é surpreendido com faltas de medicamentos que não eram para faltar e alguns medicamentos que de fato temos problemas na licitação então colocar como esse sistema avança e como ainda precisa avançar e pequenas questões de gestão que podem mudar muito a vida das pessoas hoje essa reportagem muito bem feita aumentou muito a atenção de todos os gestores da secretaria ainda mais com a distribuição e logística de medicamentos e com uma comunicação muito mais clara das pessoas dos funcionários com os usuários para que todos entendam como funciona esse processo e possam ajudar a cobrar algo que é um direito principalmente medicamentos de atenção básica gostaria de cumprimentar o Luiz Mário assessor do vereador Renato Cinco Luiz o Ministério da Saúde repassou para o município do Rio de Janeiro 150 milhões a menos como você pode ver no slide que a gente apresenta de onde se deve isso ele não fez reajustes no piso de atenção primária e na média e alta complexidade como se faz classicamente com os outros anos então a gente teve uma diminuição dos repassos federais diferente do município do Rio de Janeiro hoje o governo federal tem problemas fiscais bastante expressivos e problemas no orçamento do Ministério da Saúde o ministro Arthur Quioro é um profissional que já foi secretário municipal tem uma carreira no sistema único e tem debatido constantemente com o ministro Levi da importância da manutenção do orçamento da saúde principalmente dos repasses para os municípios e estados como a gente tem vivendo em relação ao crack é possível vencer a gente tem um recurso que é um recurso da saúde mental para implantação de unidades de atenção primária e unidades de acolhimento isso precisa acontecer parece que a secretaria é lenta nesse processo mas se a gente comparar a secretaria de saúde do município do Rio de Janeiro com a secretaria de outras capitais quem mais avançou na saúde mental nesse período foi a secretaria de saúde do município do Rio de Janeiro eu tenho a felicidade de ter inaugurado os dois primeiros CAPS III da cidade no Alemão e na Rocinha a gente cresceu muito com outras unidades de saúde mental mas a gente sabe que ainda precisa muito crescer então está aqui o nosso compromisso meu e de toda a secretaria em avançar ainda mais com a cobertura de CAPS AD isso está no plano estratégico do prefeito é uma meta que o prefeito Eduardo Paes me cobra constantemente e a gente certamente vai avançar muito ainda esse ano em relação à cobertura de saúde mental o nosso coordenador nacional de saúde mental teve numa reunião aqui há algumas semanas atrás a gente a nossa equipe o subsecretário de subsecretário geral e o coordenador de saúde mental do município doutor Hugo Fagundi que é um grande nome da saúde mental nacional tiveram em São Paulo para acompanhar o programa de Kraken de São Paulo para que possamos estabelecer alguma uma parceria exatamente próxima ao programa Braços Abertos de São Paulo eu estarei no dia 8 do próximo mês com o secretário de São Paulo para a gente poder estabelecer essa parceria e avançar ainda mais no Kraken é possível vencer em relação ao pagamento de ONGs e de de procedimentos que aparecem aqui como procedimentos privados nessa rubrica são procedimentos privados contratualizados pelo SUS na página qual foi a página 14 foi isso 15 na página 15 esses não são oi isso acho que na página 15 esses procedimentos são procedimentos ligados ao pagamento de unidades privadas ou de unidades municipais deixa eu abrir a página 15 quer que volte lá no slide da página 15 na página 15 a gente pode ver o tipo de estabelecimento em relação ao trimestre e aí a gente está olhando aqui o centro de extensões biciclosociais CAPS esses CAPS não são CAPS de ONGs e o pagamento deles é pago com recurso da uma parte deles com recurso da saúde mental uma parte deles com recurso da fonte sem da fonte do próprio tesouro a produção que era 74 mil procedimentos no primeiro quadrimestre no terceiro quadrimestre ficou em 88 mil procedimentos o total no ano de 250 mil procedimentos nos CAPS essas são nossas unidades próprias da secretaria na página anterior na página 14 você consegue ver as unidades da esfera municipal estadual federal e privada separada detalhadamente eu vou responder passar agora para os questionamentos do vereador João Ricardo do vereador Jorginho SOS aproveitar agradecer ao vereador Zico também que estava aqui presente pelo apoio que ele tem dado à clínica da família Sônia Maria de Santíssimo e pelo todo o apoio que ele tem proporcionado ali para a região da unidade que é uma região bastante carente vereador Jorginho eu não tenho nem como agradecer vereadora Rosa Fernandes vereador Gilberto a doação da câmara para a construção das clínicas da família certamente isso ajudou muito a consolidação desse projeto é muito nobre uma casa de leis como essa realizar economias para investir em políticas sociais e eu não tenho nem palavras para agradecer e aí em meu nome em nome de toda a prefeitura eu deixo esse agradecimento também gostaria de agradecer o apoio do vereador Jorginho em relação à implantação da clínica da família das palmeiras no teleférico junto com todo o estado passando agora para responder ao nosso nobre vereador João Ricardo vereador queria ressaltar a admiração que todos os profissionais da secretaria tem ao seu trabalho um vereador que constantemente tem demandado aí da secretaria de saúde vários ajustes em diversos momentos e agradecer muito aí a atuação do senhor em todo esse processo em especial aí na obra do hospital Miguel Couto dos setores que não funcionam vou passar para o doutor Mário essa uma parte na resposta do vereador João Ricardo em relação a comparação da produção das unidades hospitalares Mário Lima é nosso subsecretário de atenção hospitalar alô vereador João Ricardo quanto a diferença do hospital Miguel Couto e do Lourenço Jorge de produção é porque a produção do Lourenço Jorge contempla a maternidade Leila Diniz então tem essa diferença hoje é o maior número de partes da cidade nós temos 800 entradas por mês de pacientes gestantes naquela unidade então por isso que aparece a frente do Miguel Couto eu recebi um bilhete aqui do Marreta da AP 1.0 Marreta queria pontuar aí em relação aos acompanhantes nas unidades hospitalares o doutor Mário Lima está mudando esse processo de acompanhantes em todas as unidades e agora as unidades terão um momento muito maior de visita o que a gente está chamando na secretaria de visita aberta eu vou detalhar isso aqui mais para frente por gentileza por favor eu peço que você faça a inscrição aqui na mesa senão a gente não vai conseguir dar continuidade que o nosso tempo é um pouco curto para não interromper a fala do presidente ok Marreta coloca que tem uma pessoa que tem 72 anos e não foi permitida a entrada do acompanhante no hospital o que é algo que a gente precisa olhar com muito muito cuidado que isso muitas vezes acontece e com a nova colocação do Mário para todas as unidades hospitalares é algo que vai acontecer a cada vez cada vez menos o Miguel Couto já tem visita aberta o Evandro Freire já está com visita aberta o Céleblon com visita aberta e a gente vai construir isso para todas as unidades até o final do ano o secretário uma parte por favor existe uma legislação própria já federal constitucional sobre isso então eu acho que isso aí cabe só uma orientação a cada unidade ao gestor de cada uma para que não ocorram problemas exatamente vereador tem toda a razão bom em relação a as colocações do vereador Paulo Pinheiro só um minutinho primeiro vereador eu queria colocar a questão do hospital Pedro II é um hospital que muito grande uma complexidade de funcionamento bastante expressiva e não foi nada fácil colocar para o subsecretário João Luiz à época e para o secretário doutor Hans à época conseguir colocar o hospital para funcionar o que certamente essa implantação gerou algumas deficiências de processos e algumas ineficiências de alguns processos nesse período certamente o tribunal de contas do município e a controladoria acompanharão todos esses processos para que a gente possa corrigir futuros erros ou verificar problemas acontecidos em relação ao hospital de Acari não houve uma premiação da secretaria e a secretaria não premia e a pergunta por que a secretaria premiou a secretaria não premia ninguém a secretaria montou uma comissão bastante robusta com cinco advogados e cinco técnicos para nova licitação do hospital de Acari o hospital Ronaldo Gazola nessa licitação concorreram três organizações sociais e nessa concorrência a organização social vencedora foi a Biotec em nenhum momento em nenhum momento a secretaria trabalha com premiação às organizações sociais e ao tipo de atitude que a gente não trabalha na secretaria municipal do Rio de Janeiro quanto por que a secretaria não responde ao tribunal de contas a secretaria responde sim ao tribunal de contas toda segunda-feira eu despacho não só processos do tribunal de contas mas processos do tribunal de contas da União processos do ministério público da defensoria das diversas instâncias e corredorias ligadas ao poder judiciário e isso é um processo de rotina dentro da secretaria como responder também ao tribunal de contas então a gente pode nesses processos estar em processo de resposta mas a secretaria responde rotineiramente a todos esses órgãos como a nossa obrigação em relação ao processo de formação vereador isso talvez seja um dos maiores uma das maiores satisfações da gestão estou aqui com o superintendente de atenção primária doutor Guilherme Wagner está ali a Mariana do lado dele e queria muito registrar a satisfação que a gente tem de ser um grande uma grande instituição formadora na secretaria municipal de saúde a gente tem hoje o maior número de residentes médicos de família da cidade a gente tem 100 médicos da cidade não do país do Brasil a gente tem 100 médicos residentes e ontem a gente fez a recepção desses 100 novos residentes certamente esses médicos serão os médicos que no futuro ocuparão esses postes de trabalho que no futuro ocuparão essa a frente da maioria das unidades de atenção primária não só na residência de medicina de família e comunidade a gente também tem num processo muito parecido a residência de enfermagem talvez seja uma das maiores residências de enfermagem e saúde da família do país então investir na formação é uma obrigação da gestão a gente mudou um paradigma que tinha sido colocado desde 2005 onde se cobrava das universidades para se colocar os alunos dentro da rede SUS sendo que desde a lei 8080 é uma obrigação do sistema único de saúde formar profissionais para assumirem essas funções depois um dos grandes problemas de gargalo de falta de médico hoje está ligada a regulação da profissão está ligada a formação se eu não tiver formando profissionais eu não terei profissionais para ocupar essas vagas e aí quando o próprio vereador estiver na câmara discursando sobre o fechamento de alguma unidade por falta de médica que a secretaria não consegue contratar ninguém vai lembrar que tinha um processo muito antigo há oito nove anos atrás ou talvez menos talvez seis anos atrás que não foi feito para formar pessoas para ocupar aquelas vagas hoje é um clássico no município do Rio de Janeiro tanto o estado governo federal a iniciativa privada ter que correr atrás de profissionais que não tem no mercado para ocupar essas funções eu não quero chegar no momento que a gente precise trazer médicos de outros países para ocupar as funções no sistema de saúde da nossa cidade se a gente não montar uma política de recursos humanos estruturada uma política de recursos humanos estruturada passa por processos formativos a gente não irá avançar e como faz formação médica como faz formação de profissionais de saúde é um processo de formação em serviço então nesse processo de formação em serviço a gente tem 24 horas práticas 6 horas de EAD de ensino à distância 4 horas para o TCC para o trabalho de conclusão de curso eu espero realmente que esse investimento de 70 milhões que a prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo na formação de profissionais possa refletir melhoria nessa população no futuro que certamente ou muito possivelmente não acontecerá nessa gestão do nosso prefeito mas sim vai acontecer nas próximas gestões isso será um legado para a cidade não existe sistema de saúde desenvolvido que não invista e que não queira qualificar as pessoas em serviço 70 milhões de reais esse é o investimento que a prefeitura estará fazendo nos cursos de pós-graduação até o momento e se assim a gente conseguir faremos mais da onde sai se é da rubrica 90 30 e 9 dos de cada hospital respectivamente do PT de formação se o senhor perceber na última audiência pública que eu tive aqui apresentando a LOA eu já falei sobre os cursos de pós-graduação e da importância deles que eles terão para o sistema eu tenho uma preocupação funda uma preocupação muito grande com o desempenho clínicos das nossas unidades e quando a gente começou na portaria de 2005 do Ronaldo Gasola onde a gente Ronaldo Gasola não desculpa do Ronaldo César Coelho o doutor Ronaldo nunca faria uma portaria desse tipo o Ronaldo César Coelho começou a cobrar das universidades para colocar alunos nos hospitais a gente gerou muito dano e isso hoje a gente paga a conta não tendo profissionais formados para ocupar essas posições muitas coisas no nosso sistema precisam ser feitas de maneira estrutural como a gente fez com a atenção básica precisa ser feito com todos os níveis de atenção se não tiver formação não teremos profissionais no futuro e não haverá plano de carreira que dê jeito para a falta de pessoas formadas não haverá dinheiro que dê jeito não haverá salário que dê jeito para ter pessoas mal formadas atuando na rede prejudica o desempenho clínico prejudica uma série de outras questões e vereador tanto é uma preocupação grande de colocar as universidades para dentro que hoje a gente tem as duas principais universidades do país a Unirio e a UFRJ com abertura do curso com os dois reitores das duas universidades para esse respaldo obviamente que o processo estava aberto a todas as universidades mas quem ganhou o processo seletivo foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro com a BioRio e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro com a Unirio com a Funrio e também o Cepesc com o IPEC da Fiocruz no Hospital Rafael de Paula Souza para os infectologistas espero que a gente consiga avançar muito ainda nesses processos formativos na rede se a gente tivesse só um recurso disponível e que na situação que o país está hoje não há recursos disponíveis para dinheiro novo e tivesse que fazer uma opção de onde escolher eu escolheria investir nos profissionais investir nas pessoas que tocam esse sistema em relação ao plano de carros carreiras e salários não haverá aulas teóricas houve algumas aulas teóricas a gente tem investido nas aulas teóricas se o senhor ler o chamamento vai ver claramente que as aulas teóricas serão à distância porque a formação médica com aula teórica presencial é muito mais difícil alguns hospitais fora do país fazem no horário de almoço no refeitório mas mesmo utilizando poucos momentos teóricos a gente está investindo nos centros de estudos e nos auditórios das unidades para as poucas aulas teóricas que estão programadas acontecerem dentro desse auditório eu gostaria muito que o senhor pudesse acompanhar os módulos de EAD nosso primeiro módulo de EAD foi produzido pela Secretaria Municipal de Saúde foi sobre a gestão da rede sobre a inserção dos profissionais num sistema como um rede muitos profissionais tiveram dificuldade de relatar como é o encaminhamento de relatar como é a relação entre as unidades isso foi fundamental para esse processo finalizei a pós-graduação então vamos para o plano de carreiras plano de carreiras talvez seja um dos anseios maiores de todos os profissionais da saúde da cidade do Rio de Janeiro na primeira vez que eu vim a essa casa eu falei do plano de carreiras quando o vereador Paulo Pinheiro era diretor do Miguel Couto há 15 anos alguns anos atrás ele colocou claramente numa greve que teve com os seus funcionários se eu não lembro onde tinham pessoas muitas pessoas mais de 1500 pessoas na porta do Miguel Couto esperando um atendimento que a solução seria o plano de carreiras 20 anos se passaram e a situação continua a mesma a gente não tem um plano de carreiras e por que isso acontece? por que a gente não tem um plano de carreira? você acha que nenhum secretário que sentou nessa cadeira antes de mim gostaria de ter tido um plano de carreira para obviamente que não e eu poderia muito bem falar não serei o secretário junto com o prefeito Eduardo Paes que implementaremos um plano de carreira para faturar politicamente eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado que ninguém precisa faturar politicamente nada a gente precisa conseguir consenso entre os sindicatos e entre os trabalhadores coisa que é muito difícil de fazer se cada um quiser ter o plano de carreira como sua autoria a gente vai ter mais dificuldades para avançar se for o plano de carreira do vereador Paulo Pinheiro do PSOL a gente vai ter mais dificuldade de avançar se for o plano de carreira do prefeito eu sei que o senhor não pode fazer mas não é isso que está no blog do senhor se for o plano de carreira do prefeito Eduardo Paes terá mais desculpa mais dificuldade para fazer eu só queria esclarecer realmente essa coisa ninguém deve faturar politicamente apesar de me ter muito medo que o prefeito Eduardo Paes deu uma entrevista dizendo que ele está em campanha o tempo todo mas não é isso que é o caso nós não estamos em campanha o tempo todo agora em relação a isso isso é bem claro foi dito aqui nas discussões não há nenhum vereador que possa faturar o plano de carreira porque o vereador não pode fazer o plano de carreira nem vereador nem sindicato quem tem que fazer o plano de carreira são os técnicos da Secretaria Municipal de Administração junto com os técnicos da Secretaria de Saúde eles é que devem fazer o plano de carreira só para esclarecer porque não há desejo de se vender falsas esperanças a ninguém muito obrigado não existe plano de carreira que seja construído por técnicos somente da Secretaria não existe plano de carreira que seja construído somente por técnicos de administração ainda mais depois de tantos anos sem plano um plano de carreira e alguns autores colocam isso claramente não sai por veto player veto das próprias pessoas envolvidas no processo se a gente não conseguir e essa é uma missão muito difícil que está colocada se a gente não conseguir chegar num consenso entre a Miriam do sindicato dos técnicos entre o Jorge Dazes do sindicato dos médicos entre a Mônica Amada do sindicato dos enfermeiros entre o Ronaldo do sindicato dos agentes comunitários a gente terá dificuldade de avançar num plano de carreira muitos interesses estão envolvidos tem questões que são muito claras hoje que nem sempre poderão ser mantidas tem uma discussão muito séria entre manteremos todos os funcionários de nível superior ganhando a mesma faixa salarial ou os médicos se destacarão dessa faixa salarial e ganharão mais do que os outros profissionais isso é um tema em debate é um tema bastante polêmico não é um tema simples manteremos ampliaremos a separação do 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 valor dos técnicos de enfermagem em relação ao médico quando a gente fala de um sistema único de saúde um sistema de saúde mais igual a gente não quer que aumente as diferenças entre as pessoas a gente quer que diminua a diferença entre as pessoas então como trabalharemos com a aferição da frequência dos profissionais para esse coisa a secretaria está sendo cobrada pelo ponto eletrônico como é que a gente vai trabalhar isso no novo plano de carreira isso vai acontecer não vai acontecer quais são os interesses que estão envolvidos para acontecer ou não acontecer é uma questão extremamente polêmica e se a gente achar que a gente vai fazer um plano de carreira do PSOL ou vai fazer um plano de carreira de um segmento da sociedade só ele não sairá como não saiu nos últimos 20 anos não dá para a gente simplificar um processo que é complexo quando eu comecei a puxar a discussão do plano de carreira vereador eu esperava do senhor que é uma pessoa que eu tinha muita admiração que sentasse com a gente que entrasse para o debate como o vereador João Ricardo o vereador Gilberto fez planejasse juntos uma minuta construíssemos uma minuta e não que viesse com um tapetão dizendo ah eu quero cunhar e colocar minha maca aqui nesse plano que é o plano que vai sair vai ser o plano do vereador Paulo Pinheiro isso não ajudará a gente a avançar e eu fico muito chateado com esse tipo de postura e acho que se a gente não trabalhar em conjunto trabalhar solidariamente em prol da população a gente não vai avançar eu defendo esse sistema de saúde aqui eu vivo ele chego 7 horas da manhã na secretaria são dos primeiros que chego são dos últimos que saem converso com todo mundo e tenho tentado montar um plano de carreira o Rafael Luiz de Freitas tem colocado as questões dos odontólogos se a gente não tiver em conjunto se a gente não tiver em parceria se a gente não tiver com divergência sim mas caminhando para a mesma direção ele não sairá e eu preciso do apoio do senhor da sua colaboração e do entendimento que não é o técnico que faz que não sou eu que farei que não é a administração que fará mas sim todos faremos em conjunto para avançar respondendo a última questão do vereador Paulo Pinheiro eu não posso deixar de colocar um discurso que o senhor colocou aqui na Câmara de Vereadores o vereador Paulo Pinheiro enviou uma foto para o jornal O Dia de uma paciente na unidade na verdade duas fotos uma dos pacientes no próximo pós-parto e pré-parto e fez um discurso aqui nessa casa que indignou toda a secretaria e todos os profissionais de que a diretora foi para a unidade no dia seguinte para maquiar a recepção da repórter do Globo vereador essa eu não sei os diretores que o senhor tem proximidade mas essa não é uma prática dos diretores da Secretaria Municipal de Saúde aqui ninguém quer maquiar nada a gente tem duas novas unidades de saúde que foram implantadas duas novas maternidades que foram implantadas na cidade a gente tem um grupo de servidores e a secretaria é a secretaria que mais nomeou servidores para cargos de gestão quase todos nossos diretores subsecretários chefes de gabinete são todos servidores municipais servidores do município do Rio de Janeiro e nenhum deles nenhum deles quer maquiar nada para a nossa população não avançar nós temos problemas não é um sistema fácil tem muito para avançar mas nessa secretaria o senhor pode ficar muito tranquilo e pode ficar muito tranquilo na maternidade Fernando Magalhães que não há maquiagem não é cala não há maquiagem e assim eu quero externar e poder responder a colocação que o senhor fez no último discurso para responder agora o nobre vereador Rafael Luiz de Freitas Rafael peço desculpas vereador pode falar para responder agora o nobre vereador Rafael Luiz de Freitas Rafael eu queria me desculpar com você não é classicamente que se coloca a produção da vigilância sanitária na próxima prestação de contas quadrimestral eu trarei a apresentação aqui da produção da vigilância peço desculpas aí a todos os vereadores é uma falha essa prestação de contas começou a partir de 2012 nesse formato então peço desculpas e corrigiremos na próxima a gente irá apresentar a colocação do vereador Rafael Luiz de Freitas é fundamental em relação a sustentabilidade das clínicas de família em relação a novas unidades novos investimentos o país como bem colocado entra num período de recessão ou de quase recessão não é isso o nosso controlador a arrecadação do município do Rio de Janeiro de recursos federais e de recursos estaduais decresce exponencialmente mas o prefeito Eduardo Paes é muito planejado com o seu orçamento ele é talvez seja um dos prefeitos que tem um controle orçamentário das contas muito de perto com muito com muito cuidado as clínicas de família são uma prioridade de gestão do prefeito Eduardo Paes elas serão inauguradas conforme o cronograma que está estipulado no nosso planejamento e o prefeito mantém a seu compromisso de campanha de inauguração dessas unidades a clínica do Lins na rua onde funciona a ONG Jorge Clementine já está licitada e em caminho assim como as demais do Andaraí que está com problema de terreno e a gente espera resolver isso rapidamente para que a gente possa avançar também posso ressaltar a importância da saúde bucal que você tem colocado para a gente nas unidades de atenção primária não deixaremos de ter saúde bucal nas unidades de atenção primária para alguns que sempre colocam isso ao Rio de Janeiro já é a cidade que tem o maior número de equipes de saúde bucal não precisa avançar mais isso não é verdade a gente é a cidade do país que tem o maior número de equipes de saúde bucal em números absolutos e percentuais comparando com as capitais mas a gente ainda precisa avançar mais e avançaremos e deixo aqui o compromisso do prefeito Eduardo Paz com a implantação dessas unidades que foram colocadas aqui respondendo a nobre vereadora Rosa Fernandes vereadora a senhora é uma das vereadoras que mais vai às unidades de saúde percorre as unidades de saúde a senhora já teve diversamente diversas vezes lá no CMS na Gibe Jorge Fará tem muito do avanço daquela unidade é parte das suas cobranças e cobranças das pessoas daquela região e a unidade realmente ainda precisa de muito avanço precisa caminhar muito mais o mesmo acontece com a unidade Carmela Dutra a gente já falou da obra da Gibe mas Roberto a gente ainda não falou da obra do Carmela o Carmela recebeu bastante investimento nos últimos anos tem uma fase de consolidação desses investimentos e ele sofre muito com o problema do posto do Morro União ali do Jorge de Tuco que as pessoas não não o posto não tem estrutura aquele posto foi montado em 2006 num antigo pouso cedido para a Secretaria de Saúde da comunidade ele é uma estrutura vertical e os profissionais ali lutam com a falta de estrutura e está no planejamento da Secretaria Municipal de Saúde resolver essa questão que se arrasta ali e que certamente vai melhorar a região como um todo quanto ao hospital Ronaldo Gasoli na sua integração a gente tem uma nova diretora do hospital quando a gente entrou na Secretaria foram criados DAS cargos de confiança com servidores municipais para ajudar na gestão desses hospitais a nossa colega Angela Maris é a nova diretora do complexo hospitalar de Acari e da região da P33 e certamente aí ela já consegue alguns avanços e conseguirá avançar ainda mais ali na gestão local né Angela eu acho que a Angela fala com muito orgulho e é uma pessoa muito combativa e certamente vai avançar demais com o apoio claro do Mário meu apoio de todo o corpo da Secretaria saiba que a gente sabe que precisa avançar e todo mundo está junto nesse caminhar em relação ao Francisco da Silva Teles eu fico muito feliz da senhora com a colocação que a senhora coloca aqui que ele já melhorou muito João Luiz que era o nosso subsecretário de atenção de estar lá na anterior também era muito preocupado com essa unidade é muito bom a gente estar ouvindo isso mesmo sabendo que a gente ainda precisa avançar mais o elogio também constrói constrói muito muito obrigado vereadora e aí eu queria muito agradecer a oportunidade de todos aqui para a gente poder fazer essa prestação de contas e apresentar um pouquinho do que a Secretaria caminhou nesses últimos quatro meses muito obrigado eu vou retornar a palavra aqui para o nobre vereador Paulo Pinheiro mas gostaria de solicitar que ele detenha sua fala diretamente aos assuntos que foram questionados e as respostas do secretário por favor vou tentar responder um minuto para falar eu fui citado aqui na casa a prática quando a gente tinha citado precisa falar o secretário fez duas citações que não podem ficar apenas na palavra dele até porque a verdade não está só com ele primeiro lugar secretário quem lhe informou aqui geralmente os discursos aqui são transmitidos para os senhores lá por alguém alguém da casa lhe avisa isso informou errado eu conheço o hospital Fernando Magalhães a diretora minha colega de turma é uma excelente profissional sempre foi nunca em momento algum a diretora foi maquiar na primeira vez que aconteceu o senhor que esteve na unidade a tarde mandou tirar as cadeiras pode usar o nome que quiser mandou guardar as cadeiras e ficar somente os bancos o senhor foi na primeira reunião junto e depois chamou a jornalista do dia para dar uma entrevista com o hospital sem aquelas cadeiras que estavam colocadas lá então isso é preciso ficar bem claro porque não pode ser esse tipo de avaliação em relação a isso segundo lugar o senhor nas suas respostas o senhor me coloca que a secretária sempre respondeu eu lhe mostrei que não respondeu então fica a sua palavra o senhor sempre responde e a do tribunal de contas que não responde e por último na questão do plano de cargos o senhor também desconhece a participação no plano de cargos doutor Gilberto doutor João Ricardo participaram da votação isso é uma emenda de vários vereadores da casa a discussão do plano de cargos nós não podemos fazer o plano de cargos eu tentei já ir eu tenho procurado quando é a reunião da mesa essa mesa enorme de tanto tempo eu tenho me reunido com vários sindicatos para tentar e vários sindicatos já tem lhe mandado proposta do plano de cargos é claro que não é só por técnicos agora o senhor queria dizer que faturar nessa questão de faturar politicamente o senhor não pode falar porque o prefeito é o campeão nisso nós estamos apenas discutindo um ponto e a pergunta que eu lhe fiz o senhor não respondeu o senhor é a favor ou não de que o prefeito depois o prefeito o senhor sabe o senhor deve saber já o prefeito publica no diário oficial de ontem quarta-feira pede a procuradoria geral do município que prepare uma representação de inconstitucionalidade quanto aquilo que os vereadores votaram aqui que é o plano de cargos na lei orçamentária então o prefeito que é a favor do plano de cargos como o senhor disse que quer fazer um plano de cargos entra na justiça contra aquilo que os vereadores votaram aqui contra a sua vontade então é só para esclarecer e para ficar bastante claro essas coisas não podem ser colocadas porque os funcionários ficaram contra mim eu sou um funcionário de 35 anos eu conheço perfeitamente fui lá na primeira oportunidade onde botaram uma fotografia sobre um problema na maternidade de Fernando Magalhães sei da dificuldade que a diretora atravessa há anos dirigindo aquela unidade sempre com muita classe com muita categoria com muito conhecimento sei das pressões que ela sempre recebeu e aquele CTI não abria porque não tinha pessoal o senhor dizia que não era isso a verdade mas a verdade dita de dentro do hospital é que não tinha pessoal então é só para ficar bem claro que a verdade não tem apenas um lado o senhor pode ter a sua opinião mas eu quero que o senhor respeite a minha opinião e saiba que aqui ninguém é absolutamente idiotizado com as informações eu queria pedir a comissão se eu tivesse um pouquinho mais de calma porque a reunião da comissão é para isso eu sei que é muito calma mas o secretário falou uma hora e meia eu só queria que a democracia fosse dividida se ninguém tem mais o que falar eu tinha o que falar por isso eu falei mais tempo que os outros então eu queria pedir a comissão que fosse um pouquinho mais equilibrada em relação a divisão do tempo porque o secretário aqui ele não é um ele vem aqui prestar contas e nós temos que falar ninguém quer briga não eu só queria que só queria um pouquinho mais de gentileza em relação a minha participação por isso eu tive que falar ao secretário porque eu achei que foi antipático antigentil a colocação dele porque ele foi mal informado está mal informado sobre a questão do plano de cargo inclusive é para que ele saiba que o prefeito está entrando na justiça pedindo a procuradoria contra o plano de cargo muito obrigado vereador vereador só um adendo aí essa sua esse seu comunicado do prefeito entrando na justiça o que ocorre é o seguinte é uma emenda ela é executada pelo executivo correto e essa emenda quando foi apresentada ela não tem previsão orçamentária nenhuma então é uma emenda que torna-se inconstitucional eu votei a favor de derrubar o veto do prefeito porque eu sou médico e conheço o sofrimento da classe eu não poderia entrar numa discussão dessa que seria uma discussão direta com o executivo então não existe a mínima possibilidade eu posso dizer quase que 100% desse plano de cargo não ser encaminhado essa é a opinião do Sá vereador um momentinho por gentileza eu gostaria até aqui aproveitando a presença do secretário que ele já fizesse anúncio usasse a palavra mais um pouquinho e já deixasse pré-agendado conosco da comissão quando eu digo comissão nós três sempre para qualquer atividade para que possamos avançar e depois trazer a classe para uma conversa mais mais próspera do que ficar esse debate no dia a dia um pouco desnecessário se só concordar comigo eu gostaria de ouvir o secretário eu concordo gostaria de ser sempre convidado para a visita da comissão que eu fosse convidado vai ser um prazer imenso em ter o presente com certeza queria só fazer a ressalva aqui ao vereador Paulo Pinheiro que com toda a deferência especial dada a ele ele ocupou o microfone quase 30 minutos mais do que qualquer um outro certamente cada um de nós teríamos mais alguma coisa a falar mas como a gente sabe qual é o limite do tempo a gente termina condensando mas ele é uma pessoa que estuda que tem sempre muito argumento a gente abriu e não limitou tempo para o vereador Paulo Pinheiro ele falou o tempo que ele quis falar e eu fiz questão de deixar o vereador Paulo Pinheiro muito à vontade o vereador João Ricardo por gentileza aproveitando é porque está causando muita confusão essa questão do plano de cargos e carreiras as pessoas nós que andamos nos hospitais nós estamos sentindo que as pessoas acham que esse plano de cargos e carreiras está elaborado e que o prefeito vetou e isso causa constrangimento para todos nós então na realidade eu queria aproveitar o que o Gilberto falou não é a opinião do Sá somente é a minha opinião também isso é um projeto de lei é um projeto de lei orçamentária onde nós temos no regimento na lei orgânica essa prerrogativa só que nós não podemos fundamentar um plano de cargos e carreiras baseado numa lei de emenda orçamentária então nós temos que começar então as discussões os debates para que nós possamos avançar nesse plano de cargos e carreiras é essa confusão que eu queria tirar existe sim um interesse em fazer eu acho que é uma vitória realmente ter colocado isso em discussão em pauta e a gente vai sem dúvida alguma vai cutucar quem de direito para avançar nisso mas isso nesse momento ele está fundamentado no projeto de lei ao orçamento do município muito obrigado vereador tenho a honra de registrar a presença do nosso querido vereador professor sério luparelli vice-presidente da comissão de turismo e vice-presidente da comissão dos direitos da criança e do adolescente excelentíssimo vereador doutor eduardo moura líder do partido social cristão e presidente da comissão dos direitos da criança e do adolescente excelentíssimo vereador rei mon vice-presidente da comissão de educação e cultura e do adolescente excelentíssimo vereador professor rocal otorgo a palavra a vereadora tânia basto com brevidade por gentileza pronto boa tarde boa tarde boa tarde a todas e a todos quero cumprimentar meu colega nobre vereador doutor gilberto presidente da comissão de higiene saúde pública e bem estado social quero cumprimentar também a vereadora rosa fernandes que é a presidente da comissão de finanças e orçamentos e fiscalização estando aqui meus cumprimentos a todos os demais da mesa senhoras e senhores minha fala aqui é só e eu vou até sintetizar por conta do horário vou ser bem sucinta eu quero aqui apenas agradecer imensamente ao secretário de saúde Daniel por todo o seu empenho por todo o seu trabalho e também quero estender meus agradecimentos a sua equipe em especial o doutor Leonardo da CAP 3.1 amanhã nós estaremos na clínica da família Assis Valente estaremos fazendo junto com o secretário um protocolo de rastreamento de sinais precoces para os portadores de autismo e eu venho aqui parabenizá-lo porque a secretaria de saúde tem dado uma contribuição tremenda para essas famílias e quero aqui convidar a todos e senhores e senhoras para estar conosco a clínica da família Assis Valente fica na ilha do governador na estrada das canárias assim quando eu procurei o secretário antes mesmo de falar com o prefeito ele já havia se disponibilizado e tem dado uma contribuição tremenda muito muito obrigada secretário por tudo que o senhor tem feito tem realizado a secretaria municipal de saúde tem tido um ganho tremendo com a sua gestão e eu aqui estendo meus cumprimentos em nome de todos os pais de todas as mães que tem seus filhos autistas muito obrigada obrigado vereadora pelas palavras não senhoras e senhores antes do encerramento gostaria de fazer algumas considerações e faço registrar aqui a presença do nosso vereador doutor Ivanide Mello muito obrigado querido secretário e toda a sua equipe eu gostaria de ratificar aqui uma preocupação com a unidade Ronaldo Gazola e essa comissão de saúde ela vem conversando muito sobre isso hoje a Rosa exemplificou aí com com bastante clareza aquela unidade que a gente recebe aqui que ela é considerada assim uma unidade fantasma então esta comissão vai fazer um requerimento por escrito solicitando a vossa excelência que nos envie realmente o que que o Ronaldo Gazola presta de serviço o que que ele tem que prestar o que que consta no contrato para que eu e o o resto da comissão o restante da comissão de saúde o vereador João Ricardo e o vereador Paulo Pinheiro possamos realmente analisar e não ficarmos jogando sempre coisas no ar sem saber realmente da realidade porque até para fiscalizar fica difícil a gente não sabe o que que tem que fazer o que que não tem comunico ao senhor secretário também que esta comissão de saúde irá encaminhar um novo um outro requerimento devido a essa preocupação apresentada aqui hoje no plenário sobre a queda de produtividade dos hospitais federais porque querendo ou não isso aí sobrecarrega muito tanto as unidades municipais quanto as unidades estaduais então essa comissão de comum acordo eu não cheguei a tecer esse comentário com o Paulo Pinheiro mas o João Ricardo já está ciente de enviarmos para ele um requerimento de informações que eu tenho certeza que vai ter celeridade de brevidade no envio para nós para a gente avaliar porque que esses hospitais federais estão com tanta deficiência assim a fala do vereador Jorginho da SOS sobre o repasse de um valor para a prefeitura com certeza não vai ser a última vez que esse assunto vai estar em voga aqui então eu gostaria de solicitar também o senhor secretário que repassasse a Câmara dos Vereadores e diretamente a Comissão de Saúde um relatório dizendo como foi distribuído como está sendo usado esta verba doada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro a prefeitura em prol da construção de clínicas da família de avanços aí na medicina primária isso é muito importante para a gente porque para a gente não toda hora ficar ouvindo alguém ou um vereador ou qualquer outro que seja com palavras ao ar e a gente não saber explicar que é a função nossa outra coisa o secretário que eu gostaria de solicitar a vossa excelência que esses questionamentos feitos pelo vereador Paulo Pinheiro em relação a um relatório emitido pelo Tribunal de Contas eu acho isso muito sério essa comissão não pode se omitir de ter ciência exata do que está acontecendo de que maneira que eu gostaria que ocorresse isso obviamente vocês também receberam esse relatório gostaria de obter a comissão as respostas que vocês enviaram para o Tribunal de Contas que fosse enviada para nós para que pudéssemos estudar para ver se existe realmente uma coerência e que esse debate pudesse ocorrer de forma bem harmônica não só com críticas mas também com alguma coisa construtiva eu acho que isso muito vai somar não só para a Secretaria de Saúde quanto para a comissão você concorda o Paulo Pinheiro ok e com certeza o convite para a presença na Conferência Municipal de Saúde estaremos sim se Deus quiser a comissão inteira tá o plano de cargos e salários eu espero que o senhor com brevidade também já agende uma data para que a comissão inteira os três vereadores e mais quem queira comparecer partilhar disso gostaria antes de encerrar comunicar ao senhor Marreta que os assuntos dos agentes de saúde os vigilantes serão debatidos diretamente ao secretário pelo fato do tempo aqui já estar um pouco avançado e aproveitar também para agradecer a sua presença aqui nessa casa a presença de toda a sua equipe e eu tenho certeza assim eu como vereador como cidadão do município do Rio de Janeiro vivemos um momento de euforia no início do trabalho realizado pelo prefeito Eduardo Paes e frente a essa secretaria agora que o senhor representa e quero dizer também com certeza que a população carioca fica muito feliz nós tivemos um avanço de quase zero a quase 50% do atendimento primário a saúde no nosso município mas a euforia passou agora nós estamos preocupados e estamos dispostos também a participar efetivamente do desenvolvimento de programa de saúde no nosso município e com certeza secretário a gente sabe que o senhor é empenhado é trabalhador e sonha que nem todos nós aqui de termos um serviço de saúde decente agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa audiência pública muito obrigado pelo carinho pela presença parabéns já pode assumir e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL